Apresentação Durante as minhas viagens através do Brasil, grande número de irmãos na fé, várias vezes, manifestaram o desejo de ter minhas primeiras experiências neste país colecionadas em forma de livro. Primeiramente fiquei em dúvida, pois que, desde aquele tempo, já haviam transcorrido cerca de 50 anos, uma geração inteira, e que, consequentemente, após tantos anos, muitos nomes de pessoas e lugares, haviam desaparecido de minha memória. Depois de ter refletido bastante, cheguei à conclusão de que, naturalmente com os nomes devidamente mencionados, o livro seria mais completo. Mas o essencial são as ações de Deus, das quais os contos querem ser testemunhas. Como ele consegue transformar corações e curar todas as enfermidades? Como ele olha para todas as nossas necessidades, quaisquer que sejam, sem dúvida, poderia ter incluído diversas outras memórias, mas isso faria este livro demasiadamente volumoso. Os fatos aqui escolhidos ocupam um lugar especial em meu coração, e tenho a esperança de que eles vão fortalecer a fé de quem procura o reino de Deus. Ficarei alegre se este livro, de algum modo, corresponder ao desejo dos irmãos, de ter um livro contando os primeiros passos da obra pentecostal neste país, escrito por um daqueles que Deus enviou para aquela finalidade. Depois desses primeiros anos, começaram a vir ao Brasil trabalhadores de outros países que, lado a lado com irmãos brasileiros, lutavam para o progresso da obra de Deus. Lembrar-me de todos eles seria impossível para mim, mas todos os irmãos fiéis têm os seus nomes inscritos no livro da vida, onde ninguém é esquecido. Quero aproveitar a oportunidade para expressar a minha gratidão a dois ilustres irmãos, pela valiosa colaboração que prestaram a este livro, o escritor Emílio Conde, pela supervisão e retificação em língua portuguesa, e o pastor Francisco Pereira do Nascimento, pelas informações sobre diversos nomes mencionados nesta segunda edição. Daniel Berg Canal Paulo Monteiro O canal da evangelização Inscrevam-se e deem seu like A grande decisão A grande decisão A aldeia em que nasci e vivi até a idade de 17 anos, chama-se Vargon. Esse nome traduzido para o português, quer dizer, Ilha do Lobo, qual a origem desse nome, eu não sei, porém, sei que não se trata de uma ilha, nem há lobos nesse lugar. Seja como for, para mim Vargon é um desses lugares mais lindos da Suécia, sem que vá nesta declaração qualquer manifestação de bairrismo. Vargon tem a um lado, o lago Vanern, do qual a cidade mais próxima, Vanersborg tomou o nome, que forma uma divisa natural. Do outro lado estão situadas as montanhas Umneberg e Aleberg, lugares prediletos dos reis da Suécia para realizar caçadas. Nós, as crianças, durante o verão e o outono, passávamos todas as horas de férias nessas montanhas, contemplando as fontes abundantes e os lagos cristalinos. Quando subia essas montanhas por veredas estreitas, engremes e juncadas de pedras pontiagudas, comparava esses caminhos ao caminho coberto de espinhos do cristão. Apesar dos obstáculos, continuávamos a escalada até alcançar o cume. Os olhos, fixos no alvo, davam asas aos pés para subir. Quando se alcançava o pico mais elevado da montanha, descortinava-se, então, imensa e majestosa vista panorâmica. Do alto da montanha, podia contemplar todos os lugares conhecidos que formavam o meu mundo. Esses lugares pareciam gigantes, mas vistos desde a montanha, tudo se modificava, e parecia-me que podia enfechar nos braços a minha aldeia. As pessoas que andavam pelas ruas não pareciam maiores do que formigas. O pequeno templo da congregação, para cuja construção todos contribuíram, lá estava no seu lugar. A minha contribuição para a construção foi trazer pedras das matas para os alicerces. Outras casas que nos eram familiares apareciam como se fossem caixas de fósforos. Quando olhei, lá embaixo, a casa do padre, vi que ele estava de saída. O padre da aldeia, quando visto da montanha, não parecia diferente dos demais habitantes, porém, no contato com ele, parecia o mais importante de todos. Todos lhe dedicavam um respeito especial. Era ele a pessoa mais importante da aldeia. Além das funções oficiais de cuidar das almas, era, também, inspetor escolar. Até mesmo os professores e professoras, que nós considerávamos de maior importância, por serem pessoas de certo saber, até mesmo eles cumprimentavam o padre com certa distinção, quando ia assistir às aulas e inspecioná-las. Em tais ocasiões, eu era um dos que tinham que responder as perguntas que o padre fazia. Ele era, também, professor de religião. Quanto a mim, sei que o padre não me olhava com bons olhos. A razão é clara. Como se verá. Apesar das muitas visitas feitas à nossa casa, a fim de convencer meus pais de que eu devia ser batizado, pouco depois que nasci, o padre nada conseguiu. Nem eu nem meus irmãos fomos por ele batizados. Isso lhe constituía uma prova muito dura, pois estava acostumado a ser obedecido. Outras famílias na aldeia também se recusaram a deixar batizar recém-nascidos. O evangelho estava penetrando nos lares, de modo que o padre, por isso mesmo, pedia sua autoridade, seu prestígio. Para ver se amedrontava alguém, o sacerdote dizia que nunca sairia da aldeia. Pois bem, eu não fui batizado por ele e saí da aldeia. Já nesse tempo, pude refletir na desvantagem e no perigo de o povo ter uma fé dirigida, sem liberdade. A fé que dominava a minha aldeia e arredores impossibilitava as almas de procurar e escolher o salvador. Nessas circunstâncias, o povo somente poderia alcançar uma fé morna, seria sempre escravo da liturgia, sem poder alcançar a experiência dos milagres e da salvação plena do nosso Deus, que transforma as almas dos pecadores redimidos. A partida de Gotemburgo, como tantos outros haviam feito antes de mim, decidi que, naquele ano, deixaria a Suécia e embarcaria para a América do Norte. Ao fim dar-se o inverno, antes da primavera surgir, todos os preparativos haviam chegado ao fim. Estava pronto para iniciar a longa viagem. Quando o navio apetou três vezes, sinal característico da partida, estava eu caminhando, lentamente, no convés que me levaria a terras estranhas. Olhei ao redor, e vi alguma coisa estranha para mim. Era um dos muitos salva-vidas, no qual estavam escritas estas palavras em letras bem visíveis. M. S. Romeu. Era esse o nome do navio, o primeiro em que eu havia embarcado, mas não seria o último em que viajaria, nos anos futuros. O dia estava frio. O navio começou a afastar-se do cais. Mesmo que eu me arrependesse de haver embarcado, naquela hora, já era tarde para mudar de ideia. Quando os marinheiros soltaram o último cabo que o segurava, meu coração palpitou mais fortemente. Senti que se cortara, também, a última ligação com a pátria. Aquela embarcação e os passageiros se haviam transformado em um mundo inteiramente isolado. Os dois poderosos rebocadores encarregados de afastarem no do cais, pareciam duas formigas arrastando enorme presa. A cidade de Gotemburgo, a segunda em tamanho e população, pouco a pouco ia ficando mais distante. Aqui e ali ainda se podia ver a neve acumulada nas calçadas das ruas. Não era a neve alva e atraente que se vê nos cartões postais. Era a neve das cidades. A fumaça das fábricas e o pó das ruas imprime uma cor marrom. Era certo que o inverno estava para terminar, mas ainda faltavam três semanas para que as ruas estivessem novamente limpas. Se tivéssemos de nos guiar pelo calendário, então o inverno havia terminado. E devíamos aguardar, a qualquer momento, o início da primavera. Entretanto a primavera ainda estava distante. Pensei, então, comigo mesmo, que não veria a primavera sueca naquele ano. Então, quiçá, nem no ano seguinte, sabia, isso sim, que ao iniciasse a primavera, eu estaria no país dos grandes sonhos e esperanças, América do Norte. Na América também havia primavera, e, pensei, talvez seja igual a da Suécia. Essas coisas aconteceram no dia 5 de março de 1902. Esperava chegar no fim desse mês ao novo mundo, que tanto atraiu os estrangeiros. Quanto ao regresso à Suécia, isso estava nas mãos de Deus. Não sentia qualquer preocupação quanto ao futuro, estava cheio de esperança e otimismo, o que só era possível para um jovem de 17 anos como eu. A viagem que empreendi não era para satisfazer qualquer espécie de aventura, mas havia razões muito fortes que a ditavam. Nessa época, a Suécia passava por tremenda depressão financeira. Como consequência dessa crise, muitas fábricas e casas comerciais cerraram as portas. Aqueles que ainda se conservavam nos empregos sabiam que podiam ficar desempregados de uma hora para outra. A produção era cada vez menor, em razão de não se encontrar mercado para os produtos. Nós, os jovens, naturalmente, seríamos os primeiros a ser despedidos dos empregos. Ninguém sabia quando a situação se normalizaria. Por essa razão, pensamos que era melhor nos anteciparmos aos acontecimentos e procurar onde se pudesse ganhar a vida. Muitos suecos, nessa época, já haviam deixado sua pátria. Os jovens, principalmente, embarcavam para terras mais promissoras. Da aldeia em que nasci, rapazes deixaram suas casas e partiram para a América. Conheci algumas famílias cujos filhos haviam partido. Atravessaram o Oceano Atlântico. Nas pequenas comunidades, todos se conhecem e tudo se sabe. A princípio, as cartas chegavam em datas certas e curtos intervalos, com muita regularidade. Após algum tempo, vinham com intervalos mais longos, trazendo no conteúdo notas mais significativas. Pude, então, entender, com certa dor no coração, que a ausência de correspondência não era causada por falta de sentimentos e afetos por seus entes queridos. A razão era outra. Na forma cordial em que as cartas eram escritas, no estilo leve em que estavam vazadas, as palavras pareciam voar sem poder ou sem querer aterrissar em problemas essenciais e profundos. Os remetentes pouco contavam acerca da nova vida, provavelmente viviam em dificuldades, à espera de uma oportunidade de subir e melhorar. As preocupações não eram mencionadas, para não se afligirem os parentes. Todas essas coisas, em lugares pequenos, concorrem para que os maus sucedidos obtenham reputação pouco agradável. Sinceramente, pedi a Deus que isso não acontecesse comigo. O meu futuro parecia incerto, porém uma coisa havia determinado. Fosse qual fosse o meu futuro, eu desejava seguir os passos do nosso Salvador, e, com seu auxílio, resistir às tentações que, sem dúvida, apareceriam no caminho de um rapaz inexperiente. Se é certo que as paredes lisas da cova do pecado concorrem para o pecador escorregar, se as mesmas paredes dificultam a saída daqueles que desejam pisar terra firme e chegar aos pés de Jesus, mais difícil será para aqueles que não sentem os passos do Salvador, nem a voz encorajadora do mestre a chamar. Outro motivo que me inspirava a servir ao Senhor e me advertia para não pecar, era o amor e o respeito que eu sentia por meus pais. Não desejava dar-lhes algum desgosto, queria que se sentissem orgulhosos de seu filho. Eles tinham confiança em mim, e esperavam muito de mim. Meus parentes também estavam incluídos nesses pensamentos. Meus planos quanto ao futuro interromperam-se na última lembrança que guardava no coração. A lembrança das pessoas que eu mais amava neste mundo, meus pais e meus irmãos, tendo como moldura desse quadro, a minha aldeia. Toda a família se juntara, nesse dia, para se despedir de mim. Todos vestiam roupas domingueiras, e permaneciam em frente à estação da estrada de ferro. Os anos haviam feito marcas inapagáveis em seus rostos, e bem assim em suas roupas, nas quais se escondiam as falhas maiores. Porém, o brilho que se projetava daqueles olhares, não enganava ninguém. Esse brilho divino correspondia à paz e esperança, que somente a fé e a confiança em Jesus podem outorgar. As palavras proferidas na hora da partida, não foram muitas, porém, os sentimentos indicavam que as saudades seriam imensas, inexplicáveis. Quando o trem partiu, vi lágrimas nos olhos de meu pai e de minha mãe, e olhares estranhos nas faces de meus irmãos. Meu pai era funcionário de uma grande fábrica de papel, que havia em nossa aldeia. Nela trabalhava desde menino. Agora, com aumento cada vez maior de desempregados, era necessário esforçar-se e produzir o máximo, a fim de conservar o emprego. Certo que os melhores e os mais antigos funcionários seriam os últimos a ser despedidos, mas ninguém sabia se todos seriam demitidos. Em certas ocasiões, era necessário fazer serão, de modo que a meu pai não sobrava tempo para outros afazeres. O programa era ir de casa para a fábrica e da fábrica para a casa. Minha mãe, por sua vez, tinha ocupadas todas as horas do dia, cuidava de oito crianças e de todos os serviços da casa e da pequena chácara que requeria esforços. Por isso, não havia tempo para chorar. Foi por isso que me surpreendi, na hora da partida, com aquelas lágrimas. Naquela hora soltaram-se lágrimas represadas durante muitos anos. Meus irmãos não choraram, porque eram pequenos demais para compreender que talvez fosse a última vez que nos vimos nesta vida. Contudo, estávamos nas mãos de Deus. Após haver prometido escrever logo que chegasse ao novo mundo, o trem começou a movimentar-se. Enquanto acenava com o lenço, já a certa distância da estação, ainda soavam aos meus ouvidos estas expressivas palavras, que manifestavam um profundo desejo do coração de meus pais. Deus te abençoe e te acompanhe. A chegada ao grande país, o navio em que eu viajava aproximou-se da Inglaterra. A primeira etapa da viagem seria a cidade de U. Olhei para cima e vi o primeiro sinal de terra próxima. Uma gaivota descrevendo cuvas sobre o navio, em busca de alimentos que os marinheiros costumavam atirar ao mar. A viagem, desde Gotemburgo, tinha corrido bem. Eu estava vicioso por saber o que haveria além da silhueta da cidade de U, que já se podia divisar ao longe. O porto está situado em York City, na embocadura do rio U. A cidade foi construída em terrenos baixos, de modo que foi necessário fazer drenagens e dicas contra as inundações. A parte mais antiga da cidade está situada entre as dockas e o rio, com vilas e jardins. Não se viam construções de grande porte. A maior, a igreja de Trindade foi levantada no ano 1400, vindo logo após, a sede da prefeitura e a bolsa. Naquele tempo, U era uma das mais importantes cidades comerciais da Inglaterra, e o porto principal do norte do país, com tráfego marítimo entre os principais portos da Europa e da América. O cais tinha a extensão de 21 quilômetros. Tudo isso era muito importante e impressionava o jovem rapaz nascido em uma aldeia, e que deixara um país, também industrial, mas em proporções muito menores. O tempo que passei, em U foi pouco, talvez não tivesse muito mais para mostrar do que outras cidades. Entretanto, era a primeira cidade estrangeira que eu visitava. Talvez por essa razão e pelo desejo de tudo conhecer, a cidade me causou fortíssimas impressões. O navio que me conduzia à América do Norte partiria de Liverpool, onde a companhia de navegação me havia reservado acomodações em um hotel, durante quatro dias, até reiniciar a viagem. Liverpool, era a quarta cidade da Inglaterra, em população, aquela época, mas a segunda em importância comercial. A história de Liverpool diz que a primeira vez que esse nome apareceu foi no ano de 1191, quando não era mais que uma aldeia de pescadores. No ano de 1207, Liverpool adquiriu os direitos de cidade. Vários fatores contribuíram para o seu rápido desenvolvimento. Uma dessas razões talvez tenha sido a situação geográfica privilegiada. Liverpool, situa-se entre a Inglaterra e a Irlanda. Outro fator de progresso, embora repugnando o assentimento cristão, foi o movimento de escravos que passavam por essa cidade, onde eram vendidos aos fazendeiros amencanos. Somente nos anos de 1783 a 93, atravessaram o Atlântico cerca de 300 mil escravos, sendo que a metade deles passou por Liverpool. Com os lucros fabulosos obtidos nesse negócio, construíram as docas. No dia 11 de março de 1902, embarquei em Liverpool, cidade de 770 mil habitantes. A maior que eu tinha visto até então, para completar a segunda e última etapa da viagem para a América do Norte. O navio era bem maior do que o que me transportou da Suécia para a Inglaterra. Porém, não oferecia qualquer conforto. Parecia haver servido para transportar escravos. Não tinha cabinas. O dormitório era um salão onde se amontoavam todas as camas. No chão, espalharam serragem, como se ali houvesse animais. Porém, o pior era que não trocavam a serragem. A primeira refeição ao bordo deixou-nos péssima impressão. Ao aproximar-se a hora do jantar, chamaram os passageiros ao convés e ordenaram-nos que ficassem em fila. O seguir, alguns oficiais distribuíram pratos, copos e talheres de alumínio. Com esses objetos nas mãos, os passageiros passaram para outra fila, desta vez na proa do navio, onde o cozinheiro tinha diante de si, dois enormes caldeirões, com alimento para os passageiros. Quando chegou a minha vez, o cozinheiro encheu meu prato com o que parecia ser sopa. Com algum esforço consegui comer, por se tratar de alimento quente. Após a refeição formou-se outra fila, desta vez era para lavar a louça. Havia uma torneira no convés e cada passageiro lavava a própria louça, e guardava para usá-la no dia seguinte. A minha louça, guardei-a debaixo do travesseiro. É claro que estranhei esse ambiente, mas era jovem e facilmente me conformava com as circunstâncias, pois esperava, dia após dia, chegar ao continente da esperança, América do Norte. No dia 25 de março de 1902, a costa americana apareceu ante os nossos olhos. As gaivotas, alguns dias antes, já haviam sobrevoado o navio, anunciando que a terra não estava longe. Pensei, então, nessa atividade maravilhosa das aves, como elas voam dias inteiros e distinguem os navios a tão grande distância. Certamente foi Deus quem as equipou tão bem. Preparei-me, finalmente, para descer, arrumei as malas. A carta prometida a meus pais já estava pronta para ser colocada no correio, logo que desembarcasse. Deixei o navio, sem sentir saudades, e pisei o solo americano. Estava na cidade de Boston. Havia chegado ao novo mundo. Percebi logo a diferença entre a velha Europa e a América. Logo à primeira vista, podia-se notar que na América a vida era mais intensa e produtiva. Boston tinha meio milhão de habitantes. Apenas pude ver a cidade muito ligeiramente. A minha situação financeira não era muito boa, de modo que tive que apressar a chegada à Providência, no estado de Rodelsland, onde, através de amigos da Suécia, havia conseguido um emprego numa fazenda. Fora combinado que o meu cargo seria cuidar da floricultura. Porém, quando me defrontei com o fazendeiro, ele achou que eu era forte demais para cuidar de flores. Para cuidar de flores, as mulheres são aptas, disse o fazendeiro. O dono da fazenda mostrou-me os estábulos e ordenou que tomasse a meu cargo os cavalos e as carroças. Acontecia, às vezes, que os animais não suportavam puxar o carro. Nesse caso eu tinha que ajudar, empurrando o veículo. Para tal ocupação era necessário ter força. O fazendeiro estava satisfeito comigo, porém eu sabia que não podia suportar muito tempo. Trabalho tão rude. Eu não havia ainda completado 18 anos. As forças físicas não estavam desenvolvidas quanto o corpo dava a impressão. Não permanecia ali muito tempo. Já podia falar alguma coisa em inglês. Ou pelo menos fazer-me entender. De modo que podia procurar um emprego qualificado. Transferi-me, então, para a cidade de Glosport, no estado de Pensilvânia. Trabalhei em uma fundição de aço. E tirei meu diploma de fundidor especializado. Ao fim de um ano de trabalho na fundição, era obrigado a pertencer ao sindicato. Como, porém, não tinha qualquer interesse por política, despedi-me desse emprego e arranjei outro. Assim se passaram oito anos, quando, então, senti o desejo de ir à Suécia, visitar meus pais. O dono de uma empresa, que vendia frutas por atacado, ofereceu-me um emprego vantajoso. Porém não pude aceitar, pois havia resolvido ir à Suécia. Mesmo assim, o gerente da empresa disse-me que se eu retornasse à América me arranjaria emprego. Quando, prometi, então, voltar dentro de um ano, durante os primeiros anos vividos na América, não podia esquecer a família nem os amigos que deixei na Suécia. Quando parti para os Estados Unidos, tinha o propósito de voltar, um dia. As saudades do lar aumentavam, de modo que decidi voltar, e embarquei. A viagem de regresso foi muito melhor do que a ida para a América. Desta vez, sentia-me como um ser humano. Dormia em uma cabine e fazia refeições no salão de jantar. Minha bagagem era maior e mais variada. Muitas malas de couro guardavam roupas e presentes para os meus. Havia estado na América oito anos. O tempo me deu valiosas experiências. Era menino quando deixei a Suécia. Ao voltar era homem feito. Aprendi a tomar iniciativas na vida. Sentia-me independente. Meus pais me veriam com saúde e dinheiro. Quando o trem parou em Vargon, pensei que havia errado e desembarcado em outra estação. Tudo me parecia pequeno demais. Tinha a impressão de que a minha aldeia fosse maior. Olhei para a inscrição da placa e vi que era mesmo Vargon. As próprias casas me pareciam como que brinquedos de boneca. Um estranho sentimento, misto de alegria, se apoderou de mim, quando contemplei aqueles lugares que eu tão bem conhecia e tanto amava. Encaminhei-me para a casa de meus pais. Eu não sabia se devia andar ou correr. Estava amicioso por vê-los. Ao mesmo tempo, sentia receio de que eles estivessem doentes ou demasiado velhos. Vezes sem conta, quando estava na América, pensei no momento de voltar à pátria, à aldeia de Vargon, para encontrar os meus. O que tantas vezes havia imaginado, cumpria-se naquele momento. No caminho para casa, encontrei alguns velhos companheiros de escola. Eles me cumprimentaram com um misto de cordialidade e curiosidade. Alegria de rever minha inveja, de estar eu, em melhores condições que eles. Quando cheguei à nossa casa, já começava a escurecer. Pousei as duas malas de mão. As outras foram despachadas, em frente ao portão. Nesse momento minha mãe apareceu à janela. Quando me reconheceu, pressou-se a chamar meu pai e os dois vieram ao meu encontro. Foi esse um momento de emoção. Após trocarmos abraços e lágrimas de alegria, constatamos que os anos não haviam influenciado nem alterado fundamentalmente a saúde. Na pequena aldeia nada se havia modificado. E senti certa satisfação de verificar que tudo estava como antes. Apenas meu melhor amigo e companheiro de infância, não morava mais ali. Vivia em uma cidade próxima, onde pregava o evangelho. Essa informação foi me prestada por sua mãe, quando a visitei. No caso a que tão bem conhecia, depois de passar naqueles caminhos tão familiares que eu percorria, várias vezes ao dia, quando o menino. A informação acrescentava que meu amigo pregava o evangelho. E referia esta coisa nova para eles. O batismo com o Espírito Santo. Amando meu amigo insistiu para que eu fosse visitá-lo. E dentro de mim alguma coisa falava que devia ir. Fiquei logo interessado em conhecer a doutrina do Espírito Santo. Li a Bíblia com muita atenção, sobre o assunto. E resolvi ir visitar o meu amigo de infância. Quando cheguei à igreja, ele estava pregando. Sentei-me e prestei atenção para melhor entender o assunto. Que para mim era novo. Após o culto, conversamos longamente acerca da doutrina do Espírito Santo. Expus ao antigo companheiro meus sentimentos favoráveis ao que ouvia. E minha intenção de retomar a América. Despedimos-nos e voltei para a casa de meus pais. Desejava passar os últimos dias na Suécia juntamente com eles. A partir desse momento desejei receber o batismo com o Espírito Santo. E orava para que Deus me batizasse. Encontro com Gunnar Winkgren. Despedi-me de meus pais e de meus irmãos. E iniciei a viagem, mais uma vez, para a América. As preocupações não eram tantas como da primeira vez. Ia para terras que já conhecia. Ao aproximar-me da América do Norte, Jesus respondeu as minhas orações. As bênçãos divinas vieram sobre a minha cabeça e tudo se modificou. O mundo parecia diferente depois que recebia a resposta à oração. Parecia que o vento havia levado para longe todos os problemas. Meu caminho agora estava claro e não sentia dúvidas. Estava resolvido, a partir desse momento, a dar minha vida ao Senhor. E contar aos que desejassem ouvir, o que eu recebera. E o que a salvação é para todos aqueles que creem. Enquanto esperava que Deus me abrisse o caminho. Comecei a trabalhar na casa atacadista de frutas, conforme prometi. Durante uma conferência, na cidade de Chicago, conheci um jovem sueco que se chamava Gunnar Wingren. Ele estava na América havia vários anos, mas fazia pouco tempo que terminaram os estudos em um instituto bíblico batista. Estava desejoso de iniciar o trabalho como missionário da igreja batista no Sião. Conversamos longamente. Durante a palestra, ele me contou que, após orar muito, recebeu o batismo com o Espírito Santo, e que, ao mesmo tempo, veio-lhe a certeza de que no futuro seria missionário aonde quer que o Senhor mandasse. Quanto mais Gunnar Wingren falava, mais interessado eu ficava no assunto, e mais convicto de que ambos havíamos entendido o que está escrito na Bíblia, e que nossos ideais, quanto ao futuro, eram iguais. Revelei-lhe então o que pensava. Resolvemos encontrar-nos diariamente, orar, e esperar que Deus nos mostrasse o caminho a seguir. Certo dia, o dono da casa onde Gunnar Wingren se hospedava, falou conosco e revelou que tiveram um sonho durante o qual tinha visto diante de si, bem nítido, o nome Pará, e lhe fora revelado que esse nome era uma orientação para nós. Acrescentou que tinha a impressão de que esse nome era de uma cidade em algum lugar. Da nossa parte, reconhecemos que era a resposta de Jesus à nossa oração, pois estávamos orando para receber direção. Então, procuramos então a biblioteca da cidade, a fim de descobrir onde estava localizado o Pará. Nenhum de nós ouviria esse nome antes. Quando nos certificamos de que o Pará ficava no norte do Brasil, ficamos sem saber o que fazer. Visto no mapa, o Pará ficava tão longe que julgávamos não ser essa direção divina. A melhor forma de saber a vontade do Senhor era orar, foi o que fizemos durante uma semana, dia e noite. Finalmente, Deus confirmou que devíamos ir para o Pará. Logo que tivemos certeza. Levamos o fato a conhecimento do pastor e de alguns irmãos membros da igreja. Eles não se mostraram muito entusiasmados, mencionaram dificuldades de clima e predisseram que voltaríamos sem demora. Por isso, não nos prometeram qualquer garantia de sustento. Nem ao menos se prontificaram a nos ajudar a comprar bíblias e novos testamentos. Nós tínhamos pouco mais de 90 dólares, isto é, exatamente o preço da passagem de Nova York ao Brasil. A única coisa que os irmãos se prontificaram a fazer, foi separarem-nos para a nossa missão no Brasil. Apesar de todas essas dificuldades, tínhamos certeza de que estávamos na vontade de Deus. Se ainda houvesse qualquer dúvida, esta desapareceria alguns dias mais tarde, quando o irmão Vingren, durante um de seus longos passeios de meditação, ouviu claramente uma voz que lhe falava ao ouvido dizendo, se fores, nada te faltará. Vingren voltou-se rapidamente para ver quem falava tão claramente, porém, não viu ninguém. Era o senhor a confirmar a chamada. Transbordando de alegria e gratidão a Deus, Vingren contou-me o que aconteceu. Despedi-me da casa em que trabalhava, o dono da empresa, quando me despedi, ofereceu-me uma bolacha e uma banana. Segundo um antigo costume americano, essa oferta significava que jamais faltaria alimento a quem a recebesse. Esse fato também serviu para nos confortar. Certa noite, quando estávamos em oração, o irmão Vingren ouviu a voz do senhor que lhe ordenava dar os 90 dólares que tínhamos para a viagem, a um jornal pentecostal. Esse fato parecia coisa estranha, dispor de nosso único dinheiro, já reservado para a viagem. Tínhamos certeza de que Deus nos enviara, porém, sem esse dinheiro seria impossível ir. Depois de orarmos, mais uma vez, tivemos a certeza de que Deus ordenara a oferta do dinheiro. Ficamos de mãos vazias, porém, estávamos possuídos de alegria e de paz celestial, o que valia mais que todo o ouro. Aproximava-se a hora de partir e não tínhamos dinheiro. No culto de despedida, na igreja em que o irmão Vingren era membro, alguns irmãos deram-lhe o suficiente para viajar até a divisa do Estado. Tínhamos pelo menos, dinheiro para iniciar a longa viagem. Alguns irmãos compareceram à estação para se despedirem de nós. Fomos convidados a visitar uma congregação na cidade onde seria interrompida a viagem por falta de dinheiro. O pastor desejava que contássemos à congregação alguma coisa cerca dos nossos planos. Parece que ele não ficou muito entusiasmado, pois disse que a congregação não podia dar-nos uma oferta, contudo, declarou, se algum irmão desejasse auxiliar particularmente podia fazê-lo. Naquela congregação alguns irmãos nos deram o suficiente para comprar passagem até Nova York, onde tomaríamos o navio para o Brasil. Tomamos o trem com destino à grande metrópole. Durante a viagem, paramos numa cidade onde deveríamos fazer baldeação para outro trem. A demora seria longa, de modo que decidimos visitar a cidade enquanto esperávamos. Não tínhamos pressa, caminhávamos despreocupadamente, entre a multidão que passava, apressada e indiferente. A certa altura, encontramos um homem que vinha em sentido contrário, e, como nós, parecia não ter pressa. Olhou-nos e ficou como quem encontra alguma coisa sem esperar, estava admirado. Vingren olhou para ele e reconheceu havê-lo visto em algum lugar, porém não sabia onde. Esse homem era um negociante crente, que conhecia o irmão Vingren. Logo que nos demos a conhecer, ele contou o seguinte, estou surpreendido de te encontrar nesta cidade, depois de tanto tempo que não te via. Neste momento estava pensando em ti. Esta carta que tenho na mão, ia levá-la ao correio, para ser enviada. Jesus falou-me e mandou que te enviasse 90 dólares. É isso que está nesta carta. Uma vez que te encontrei, não preciso enviar o dinheiro pelo correio. Vingren olhou para mim de modo tão expressivo, que não podia esconder a alegria e a emoção. 90 dólares havíamos ofertado ao jornal Pentecostal de Chicago, e 90 dólares recebíamos naquela hora, o correspondente ao preço das passagens de Nova York ao Brasil. Quando contamos esse acontecimento e os nossos planos a esse irmão, ele quase saltou de alegria, convidou-nos a ficar alguns dias em sua casa, o que fizemos com satisfação. Entretanto, a estada não foi longa, pois através de uma profecia, entendemos que um navio sairia de Nova York no dia 5 de novembro. Logo que chegamos à grande cidade de Nova York, procuramos as principais companhias, mas não figuravam nas listas de saída qualquer navio para o dia 5. Continuamos a buscar e, finalmente, descobrimos que um navio estivera nos estaleiros, em conserto prolongado, e não fora incluído nas listas. Tinha sua saída marcada para o Brasil, no dia 5 de novembro. Essa era mais uma prova de que o Senhor dirigia os nossos passos e de que estávamos na sua vontade. Rumo ao sul, não ficamos surpreendidos ao saber da existência de dois lugares no navio. O Senhor havia preparado todas as coisas. Compramos as passagens e embarcamos. O vapor somente tinha acomodações de terceira classe. Era idêntico ao navio em que viajei para a América da primeira vez. Um grande salão com divisões e em cada divisão quatro camas. Na hora das refeições, havia o mesmo espetáculo deprimente. As mesmas filas, pratos e talheres iguais e até a sopa parecia ter o mesmo sabor. Eu e o irmão Vingren éramos os únicos passageiros brancos. A princípio, estranhamos um pouco. Estávamos rodeados de estranhos, mas logo a seguir achamos que seria vantajoso para nós acostumarmos-nos com povos de outras raças e conhecer outros costumes e modos de pensar. Pois, dessa forma, estaríamos mais à vontade quando chegássemos ao Brasil. O que mais nos embaraçava era não conhecermos a língua dos passageiros. Apenas alguns deles falavam um pouco de inglês. Logo nos primeiros dias a bordo, enquanto estávamos na fila à espera do alimento, nossa atenção foi despertada por um jovem que estava a um canto, sempre separado dos outros. Era nosso companheiro de cabine e falava inglês. Quando lhe perguntamos por que estava assim isolado dos demais, respondeu que não sentia vontade de comer nem de coisa alguma. Perguntei-lhe se tinha fé em Deus. Quem é Deus? Perguntou ele. Haverá alguém que possa ajudar? O Senhor pergunta se há alguém que o possa ajudar? Claro que há. Deus pode e quer ajudá-lo. Ele nos ajudou a mim e a meu companheiro até agora. Foi ele quem nos arranjou o lugar neste navio, a fim de que pudéssemos dizer ao Senhor neste momento, que Deus pode e quer salvar a sua alma. Eu e o meu companheiro vamos para o Brasil, exatamente para dizer a todos que Deus pode e quer salvar aqueles que aceitarem a Jesus Cristo. Que Deus cuida de nós. Não temos dúvidas. Nós somos testemunhas dessas coisas. Mas por que Deus iria cuidar de mim? Perguntou. Não tenho dinheiro. Até hoje ninguém mostrou qualquer interesse por mim. Deus não quer a sua carteira. Quer o seu coração. Não, respondi-lhe. Verificando que ele estava interessado, convidei-o a conversarmos depois da refeição. Satisfeito de haver encontrado alguém que se interessava por ele e por seus problemas, o jovem procurou-me mais tarde. Após havermos falado algum tempo, o rapaz pediu-me que orasse por ele. Logo que iniciei a oração, ele começou a chorar e a dizer que desejava aceitar a Cristo. Quando lhe pedi para orar, disse-me que nunca antes o fizera. Expliquei-lhe que o Senhor não olha para a beleza das palavras. Então ele começou a orar fervorosamente. Quando nos separamos, o rapaz não parecia o mesmo que tínhamos encontrado, isolado de todos. Agora, seus olhos tinham brilho, e o seu rosto refletia alegria. Ele contou-me ter sido tal seu desespero, que havia decidido suicidar-se. Após o que acontecera, sentia-se feliz, entregou a Jesus os seus problemas e seu futuro. Tanto eu quanto o Vingren sentíamos-nos felizes por ver como o nosso Deus era poderoso para transformar todas as coisas. Aquele rapaz foi a primeira pessoa que ganhamos para Cristo depois da nossa separação como missionários. O outro companheiro de cabine mostrava-se aborrecido, quando orávamos. Alegava que não estávamos em uma igreja, e sim a bordo de um navio. Queria sossego, dizia ele, mas logo a seguir se misturava com outros passageiros para beber e fazer barulho. Mais tarde, porém, ouvia a leitura da Bíblia e as orações, sem demonstrar contrariedade. Contudo, apesar de lhe havermos falado insistentemente de Jesus, ele não se converteu, mas tínhamos esperança de que a semente plantada naquele coração, a seu tempo, daria fruto. A chegada ao Brasil, aproximava-se o fim da nossa viagem. Tudo parecia muito estranho, os primeiros dias a bordo, as várias circunstâncias que pareciam um pesadelo, nos deixavam dúvidas quanto a nossa capacidade de suportar a viagem até o fim. Mas a viagem fim dara, e parecia que até sentimos saudades, não do navio, mas dos companheiros de bordo. Junto deles sentimos-nos como que em um campo a evangelizar, isto é, como que em nosso primeiro campo. No dia 19 de novembro de 1910, avistamos a cidade de Belém, no estado do Pará. Estávamos ansiosos por conhecer a terra para a qual o Senhor nos enviara. Todos os passageiros tinham presto em desembarcar, contavam com parentes e amigos a esperá-los, porém não tínhamos ninguém. Chegamos a um continente estranho, não conhecíamos o país nem a cidade e nem ainda seus habitantes. Não entendíamos sequer uma palavra da língua portuguesa. Estávamos no Pará. O problema nosso era para onde ir. E agora Daniel, para onde vamos? Perguntou Vingren. Vamos subir esta rua, respondi, e começamos a andar até alcançarmos um jardim. Sentamos-nos em um banco e oramos ao Senhor para que nos mostrasse o caminho que devíamos seguir. Começava a escurecer. Fizemos um balanço em nossas finanças e verificamos que tínhamos 16 mil réis, e mais alguns níqueis, para alguma viagem de bonde. Precisávamos arranjar um hotel barato. Voltamos ao navio para obter algumas informações a respeito, quando encontramos alguns passageiros conhecidos, que também procuravam onde passar a noite. Eles conheciam a cidade e prontificaram-se a indicar-nos um hotel. Carregadores, velhos e meninos, queriam conduzir nossas malas, entretanto considerando que necessitávamos de todos os nossos poucos mil réis, seguramos bem as alças das malas, para não aceder aos carregadores. Quando chegamos ao hotel, deram-nos um quarto para duas pessoas, que custaria 16 mil réis, a quantia exata que tínhamos no bolso. Não nos surpreendemos com isso. Surpresa seria se custasse mais ou menos. Apesar de nos sentirmos com as mãos vazias, Deus havia provido casa e alimentação. Estávamos certos que também cuidaria de nós no futuro. Nesse sentido, oramos ao Senhor e esperamos confiantes. No quarto do hotel havia um jornal que alguém ali deixara, o irmão Vingren, apesar de não falar português, começou a folhear o referido jornal, sem saber porquê, de repente, seus olhos fixaram sem nome conhecido. Aqui está, Daniel, disse ele, sem dúvida é a resposta de Deus, mostrando-nos o caminho aberto. O nome e o endereço a que se referia era do redator do jornal, um pastor americano de uma igreja metodista, que Vingren conhecera na América do Norte. Combinamos que, no dia seguinte, iríamos procurá-lo, certos de que ele nos orientaria cerca da cidade. Na manhã seguinte, acordamos transbordando de gratidão a Deus, por nos encontrarmos em nosso posto de serviço. Parecia-nos um sonho estar no Pará. Após orar ao Senhor, pedindo-lhe que nos guiasse, fomos procurar o pastor metodista, em caminho, tudo nos parecia diferente das cidades americanas. O povo não era tão apressado, as cores das roupas eram mais vivas e alegres, o clima, certamente exigia essas coisas. A casa da pessoa procurada ficava distante, de modo que tivemos de gastar as últimas moedas com a passagem. Contudo, a viagem foi uma oportunidade para conhecer a cidade. O bonde seguia vagarosamente pelas ruas, que mais tarde viriam a ser familiares para nós. Sem preocupação com malas ou bagagem, podíamos contemplar todas as coisas em redor, novas e interessantes para nós. Finalmente, chegamos à casa do pastor, que nos recebeu muito bem. Ele tinha muitas experiências a contar, pois havia passado vários anos ali. Também fazia muitos anos que não via o irmão Vingren. Agora, era uma surpresa encontrá-lo nesta latitude. Prometeu encaminhar-nos ao pastor Batista. Fomos bem recebidos e ele propôs que auxiliássemos no trabalho, pois julgava demasiado para ele seus encargos na igreja em Belém. Combinamos, então, que passaríamos a residir no porão da igreja, local estreito, quente demais, onde colocaram uma só cama para nós dois. A princípio, era difícil dormir, com um forte calor, mas pouco a pouco tudo melhorou. Iniciamos assim nossas atividades, dirigindo cultos e pregando na igreja batista. É claro que não fazíamos reservas quanto à doutrina pentecostal que havíamos aceitado. Quando nos sentíamos dirigidos a pregar acerca dessas verdades, nós o fazíamos com toda a franqueza. Essas verdades eram novidade para os ouvintes. Eles tinham lido e ouvido falar a respeito, mas apenas de forma passageira, sem a ênfase de que elas são para os nossos dias, e que podiam ser para eles também. Pouco a pouco começaram a mostrar-se interessados. Muitos deles, que poucas vezes assistiam os cultos, passaram a frequentar todas as reuniões. O templo, que comumente não era ocupado pela metade, ficava cheio, a ponto de muitos terem de ficar em pé. O pastor sentia-se feliz em ver o templo repleto, mas estava um tanto embaraçado, não sabia explicar por que isso acontecia. Nosso dinheiro acabou, apenas alguns níqueis restavam para o bonde. Necessitávamos de um professor de português. Finalmente resolvemos que eu me empregaria como fundidor, enquanto o irmão Vingren estudaria de dia. De noite, ele me ensinaria o que havia aprendido. A princípio, Vingren relutou, ante o pensamento de que tínhamos vindo para ganhar almas e não para trabalhar em fundição. Entretanto, a não ser que aprendêssemos o português, pouco poderíamos fazer como fundidor. Eu ganhava 12 mil réis por dia, salário elevado na época, essa quantia era suficiente para sustentar ambos, e ainda sobrava para comprar bíblias e testamentos dos Estados Unidos. Em geral, deitávamos muito tarde, pois as lições tomavam muito tempo. Além disso, quase todas as noites recebíamos visitas dos membros da igreja desejosos de saber mais claramente a respeito das verdades que anunciamos, e interessados em saber se as mesmas eram para todos. No contato que eles tinham conosco, notaram que vivíamos o que pregávamos, tanto a vida de oração, como a vida de fé. Essas coisas serviram para atrair esses irmãos. Por essa razão passávamos tardes e noites orando em nosso pequeno quarto, que era mais um corredor, e ali desciam as bênçãos divinas. Lançando os fundamentos, era comum, naquela época, os leprosos andarem pelas ruas da cidade, com grande perigo de contaminarem as pessoas. Vimos doentes sem mãos ou sem pés, ou então com as orelhas e o nariz estragados pela doença. A quantidade de enfermos nas ruas era um espetáculo deprimente. A esse mal juntou-se outro, a febre amarela. Essa epidemia viera do interior, começou com alguns casos, mas, pouco tempo depois alastrou-se por toda a cidade. As filas de enfermos nos hospitais eram cada dia mais longas, e os cortejos para os cemitérios aumentavam a curtos intervalos. Era constrangedor ver as classes pobres, tão duramente provadas na vida, as soberbadas com mais o fardo da doença sobre os ombros. Algumas pessoas que haviam perdido parentes, vitimados pela enfermidade, vinham visitar-nos em nosso quarto corredor, a fim de achar conforto na palavra de Deus. Nossos amigos admiravam-se de continuarmos a residir em local impróprio e sem conforto, sujeitos a sermos atacados pela doença. Eles sabiam que na América do Norte vivíamos mais confortavelmente. A preocupação demonstrada era sinal de amor e carinho. Bem o sabíamos, o fato de continuarmos fortes, com saúde e dispostos a pregar as verdades divinas, vivendo ali, em condições tão precárias. Era interpretado como prova de que Deus nos havia enviado. Soubemos que alguns companheiros de viagem no vapor não resistiram à febre amarela e morreram. Contudo, tínhamos esperança de que a palavra de Deus que lhes anunciávamos produzisse fruto para a salvação. As visitas dos membros da igreja ao nosso quarto corredor eram cada vez mais intensas. Desejavam orações por suas vidas. Alguns já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo e muitos doentes haviam sido curados. Resolvemos, por isso, improvisar cultos à noite. Naquele local apertado, certa noite o pastor da igreja apareceu em nossa modesta morada. Quando abriu a porta, defrontou-se com uma onda de enos e orações. Levantamos-nos e, depois de saudá-lo, convidamos-lo a participar do culto improvisado. Ele recusou e declarou que havia chegado a hora de tomar uma decisão. Disse, ainda, que ultimamente ouvira discussões acerca de doutrinas, coisa que nunca antes acontecera. Acusou-nos de havermos semeado dúvidas, inquietações e de ser separatistas. Gunnar Wingren levantou-se e explicou que não desejávamos a desunião. Ao contrário, desejávamos que todos se unissem. Se todos alcançarem a experiência do batismo com o Espírito Santo, nunca mais se dividirão. Serão mais do que irmãos. Serão uma só família. O pastor da igreja voltou a falar. Estava aberta a discussão. Disse o pastor que a Bíblia fala realmente do batismo com o Espírito Santo e na cura de enfermidades por Jesus, porém que essas coisas foram para aquele tempo. Seria absurdo, disse ele, que pessoas educadas, em nossos dias, pensassem que tais coisas ainda pudessem acontecer. Hoje, temos que ser realistas, disse ainda o pastor, e não ocupar o tempo com sonhos e falsas profecias. Hoje, temos a sabedoria para ser usada. Se não vos corrigir-des e reconhecer-des que estáis errados, é meu dever comunicar a todas as igrejas batistas o que está acontecendo, para que se previnam contra as vossas falsas doutrinas. Wingren ouviu essas palavras com muita calma e depois respondeu. Caro irmão, não devemos permitir que assuntos tão importantes se transformem em discussão pessoal. Somos ambos servos de Deus, desejamos, por isso, estar na verdade, pois aquele a quem nós pregamos é verdade. Na minha opinião, somos colegas e não concorrentes. Saber se quem leva as almas a Deus é coisa secundária. O que importa é que o número de almas salvas aumente cada vez mais. Não direi que o irmão não esteja na verdade, mas afirmo que não achou toda a verdade. A verdade do batismo com o Espírito Santo e das curas maravilhosas que, Jesus pode realizar em nossos dias. Quando Wingren terminou de falar, o pastor olhou para os presentes, esperando que alguém o apoiasse. Entretanto, ninguém o apoiou. Continuou a olhar insistentemente para um diácono, como quem pede que se defina sobre a questão. Este, um dos membros mais antigos e sustentáculo da igreja, após aquele olhar insistente, levantou-se e declarou em nome de todos os presentes, compreendo muito bem os seus sentimentos. Pastor, o senhor declara que está entre um grupo de traidores, que se distanciaram dos ensinos que lhes ministrou. Acha que não estamos seguindo o caminho que nos ensinou. Entretanto, isso não é verdade. Nunca estivemos mais certos do que agora, jamais tivemos tanta fé como atualmente. O que aconteceu foi que agora achamos algumas coisas a mais. A fé e o poder do Espírito Santo. Não temos queixa, pastor, de não nos haver falado destas coisas, pois o senhor desconhecia estas verdades, de modo que, não as conhecendo, não as poderia ensinar a outros. Nós desejaríamos que o senhor também recebesse estas bênçãos de Deus, a fim de nos entendermos melhor e podermos sentir a mesma comunhão com os irmãos que vieram de outras terras. Todos os membros desta igreja, pastor, encontram-se agora em plano mais elevado, e mais perto do céu. O senhor disse que é realista, pois bem, vou mostrar-lhe alguns exemplos concretos do poder de Jesus para curar em nossos dias, uma irmã, que é membro da igreja há muitos anos. É possível que o senhor lhe tenha prestado atenção, pois ela andava amparada por duas muletas. Ela ainda tem as muletas, porém não as usa. Estão penduradas na parede de sua casa, em local bem visível, para que todos vejam de que modo milagroso. Jesus a curou. Não só a ela, mas também a um irmão curado de um tumor no pescoço. Caro pastor, continuou o diácono, não queremos nem podemos acusá-lo. O senhor tem trabalhado para ganhar almas para Jesus. Tem orado para que Jesus dê forças aos enfermos para suportar as enfermidades. Mas não orou para Jesus curá-los. Por que não crê nessas verdades? Agora, entretanto, o senhor viu com seus próprios olhos os dois exemplos que citei. O pastor olhou mais uma vez em redor e esperou que alguém se manifestasse a seu favor, mas foi em vão. O seguir, dirigiu-se a mim e ao irmão Vingren e disse. Já tomei a decisão. A partir deste momento, não podem ficar morando aqui. Procurem outro lugar. Depois de tudo o que aconteceu, não os queremos mais aqui. O seguir, o pastor dirigiu-se ao pequeno grupo e perguntou. Quantos estão de acordo com essas falsas doutrinas? Decididamente 18 pessoas levantaram suas mãos. Elas sabiam que essa atitude causaria a expulsão da igreja. Agradecemos ao pastor a convivência daqueles dias e desejamos que ele em breve sentisse as bênçãos do batismo com o Espírito Santo. Ele não respondeu, deu-nos as costas e retirou-se. E agora, irmão Daniel, disse Vingren, não temos onde morar, não temos um local para recebermos os irmãos. Não se perturbe, respondi, pois, Jesus tomará conta de nós, como até aqui, não havíamos revelado essa preocupação a ninguém. Porém, o irmão que se levantou e falou em nome dos demais, chegou perto de nós, e, como se houvesse lido os nossos pensamentos, disse, compreendo a vossa preocupação, tem uma grande sala em casa, está à vossa disposição, para realizar os cultos, e para morar, também ia alugar para os irmãos. É claro que aceitamos o oferecimento, com muita alegria. Naquela noite nós e muitos que desejavam receber o batismo com o Espírito Santo, reunimos-nos naquela casa, para realizar oficialmente o primeiro culto pentecostal no Brasil. Esse primeiro culto foi realizado na rua Siqueira Mendes, 67, na casa da irmã Celina Albuquerque, esposa de um comandante de navio do Amazonas, cujo nome era Henrique. Irmã Celina foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil. Folhetos em ação A Assembleia desenvolvia-se pouco a pouco. Nós vivíamos inteiramente ocupados com o trabalho do Senhor. Por isto, não percebíamos que estávamos sendo perseguidos e caluniados, nem supunhamos que houvesse alguém trabalhando contra nós. O primeiro sinal de que estávamos sendo atacados apareceu quando Vingren chegou a casa com um folheto na mão. Nesse folheto estavam os nossos nomes em letra bem legível. Fora escrito pelo pastor da igreja Batista. Nele se preveniam todas as igrejas evangélicas contra nós. Acusava-nos de falicidade e de traição. Os crentes eram aconselhados a não se aproximarem de nós, pois dizia que nós só queríamos contender e nada mais. O folheto citava trechos da Bíblia que costumávamos ler para o povo, e dizia que éramos reófitos e estranhos à realidade. Após havermos lido o folheto, olhamos um para o outro, como que a perguntar o que devíamos fazer. Dar-se-lhe o caso que esse folheto viria prejudicar o nosso trabalho? Impediria-lhe que declarássemos a nossa fé, e explicássemos as nossas experiências aos interessados? Afastaria os crentes das reuniões? Teríamos oportunidade de desfazer essas calúnias? Depois de refletir um pouco acerca do assunto, verificamos que o folheto, visto por outro ângulo, podia até trazer-nos vantagens. As citações bíblicas eram um auxílio para nós. Se os leitores as examinassem, verificariam que estávamos com a verdade e conheceriam, então, trechos fundamentais da palavra de Deus. Alguns dias após a distribuição dos folhetos, confirmou-se a hipótese que havíamos lançado. O salão enchia-se cada vez mais. Aumentava o número daqueles que desejavam conhecer melhor a doutrina do Espírito Santo, e se o seu batismo era para os nossos dias, perguntavam se Jesus podia curar ainda hoje, como nos dias apostólicos. Essas pessoas haviam lido o folheto, examinaram a Bíblia e convenceram-se de que nós pregávamos a verdade. Alguns que levantavam objeções, dizendo não compreenderem certos fatos, respondíamos que se Jesus somente fizesse o que nós pudéssemos entender, então não seria Jesus. Entretanto, ele opera como quer, pois ninguém pode penetrar nas profundezas da sabedoria divina. Quando essas pessoas viram que os enfermos eram curados pela fé, então creram que Jesus é o mesmo hoje, como ontem. Como resultado, aceitavam Jesus como seu Salvador, entregavam-lhe seus problemas, e descobriam que não estavam desamparadas, mas tinham amigos e irmãos na fé. Aumentava assim a alegria e o número de almas convertidas. Chegou ao conhecimento do pastor Batista a notícia do progresso do nosso trabalho, e que o folheto por ele escrito contra nós contribuiu para maior desenvolvimento da obra. Isso serviu para que ele rompesse definitivamente relações conosco, criando-se um abismo entre ele e nós. Da nossa parte, estávamos penalizados com a situação que ele criou, pois sua vida transformou-se inteiramente, já não era o homem alegre de outrora, não falava com ninguém, andava sozinho. As únicas ocasiões em que falava, era quando pregava, assim mesmo a pregação era uma contínua agressão, contra nós e contra a obra que se iniciara. A assistência à sua igreja diminuía dia a dia, chegou a ponto de não poderem sustentá-la, tão poucos eram os membros, os membros ativos, cujos corações ardiam de zelo pelas almas, e que eram sustentáculos espirituais da igreja, sentiam-se mal com a atitude agressiva do pastor, por isso vinham à assembleia, e ficavam, certo dia, os membros expulsos da igreja batista. Agora pertencentes à assembleia de Deus, vendo que seu antigo pastor passava privações e tinha as roupas gastas, tornaram a decisão de ajudá-lo e sustentá-lo, apesar de tudo quanto o tinha feito contra eles. Esse gesto altruístico falava a linguagem do amor divino, e demonstrava o amor cristão de que os irmãos estavam possuídos. O pastor recebeu com alegria o auxílio dos membros da nossa igreja, porém, continuou a singir a coroa de mártir, dizendo-se vítima e mal compreendido. Vezes sem conta, oramos por esse homem, para que reconhecesse a manifestação de Deus e entendesse quantas bênçãos perdia, recusando-se a aceitar integralmente os ensinos da Bíblia com todas as manifestações e maravilhas do homem ativo que lhe fora. Restava somente a sombra. Ainda se mostrava arrogante, porém o prestígio desaparecera. Suas palavras não eram ouvidas como antes e ninguém aceitava os seus conselhos. Vivia isolado da comunhão de todos, até mesmo dos membros da igreja. Por outro lado, a assembleia de Deus avançava. A igreja fora organizada e algumas congregações construíram suas casas de culto. Apesar das dificuldades e obstáculos, as vitórias iam sendo alcançadas, vindas do céu. Ponto chegam as primeiras Bíblias. Certo dia, quando cheguei a casa, após terminar o trabalho na fundição, vi um grupo de irmãos ao redor da mesa, sobre a qual estava um grande pacote, carimbado pela alfândega de Belém. Quando me aproximei, todos ficaram em silêncio, como se algo de importante tivesse acontecido. Porém, todos os rostos demonstravam alegria. Vingren quebrou o silêncio e perguntou-me se eu era capaz de imaginar o que havia dentro do pacote. Aproximei-me da mesa e senti forte emoção, quando vi os selos americanos. Sabia que ali estavam as Bíblias que encomendara. Havia algum tempo. Eram as primeiras Bíblias e Novos Testamentos que recebíamos da América do Norte. Senti então que nova perspectiva para o trabalho se abria, com a chegada dos livros. Expus ao irmão Vingren a minha intenção de deixar o emprego e dar todo o tempo à obra do Senhor, espalhando a sua palavra. Vingren e outros irmãos concordaram. Alguns dias depois, passei a dar tempo integral à obra de Deus. Os primeiros tempos dedicados à comportagem foram reservados à cidade de Belém. O primeiro dia foi pleno de emoções. Levei na maleta somente alguns livros, julgando que voltaria à tarde. Sem haver colocado todos, na primeira porta em que bati, fui bem recebido. Senti que Jesus estava presente. Era o primeiro freguês. E não podia deixar de comprar. Além disso, o serviço de comportagem dava-me a oportunidade de conversar com as pessoas e de convidá-las para assistir os cultos. Com o passar do tempo, a maleta ia se esvaziando. E compreendi, então, que era bem mais fácil do que pensava vender livros. Considerando que pouco mais de 20% da população sabia ler. Diante disso, fizemos novo pedido de bíblias, pois havíamos reservado dinheiro para tal fim. Meu chefe, no último emprego que tive nos Estados Unidos, também prometeu enviar-me uma remessa de bíblias e novos testamentos. O serviço de comportagem em Belém era novidade. Todos se sentiam curiosos de conhecer o que vendíamos. Bíblias e novos testamentos em português. Naquele tempo, não era coisa comum. Em geral, uma ou outra referência que se ouvia concernente à Bíblia durante a missa. Praticamente, somente o padre possuía, assim mesmo em latim. Por essa razão o povo ficava admirado ao vê-la. Para mim eram momentos de alegria. Às vezes, quando reconhecia, sentadas nos bancos da igreja, pessoas que compraram livros, ou que o convidava a ouvir a palavra de Deus. Algumas delas converteram-se e tornaram-se cristãos fiéis. Uma conversão maravilhosa. Certa manhã, ao despontar no horizonte, o sol, como de costume, projetou seus raios bem-fazejos sobre bons e maus. Um desses raios foi diretamente aos olhos do dono do bar, que estava dormindo. O homem despertou e aprontou-se para um novo dia de atividades que tinha diante de si. Anteriormente trabalhava no balcão, rotineiramente, sem se preocupar, sem pensar em outra coisa. Aparentemente, parecia que não havia motivos para preocupações. A saúde da família era boa e os negócios também eram bem. Contudo, esse dia, de certo modo, era diferente dos outros. Essa diferença surgiu alguns dias antes, quando ele encontrou um sueco alto, que há pouco tempo chegar em Belém. O dono do bar, terminado o trabalho, estava encostado ao muro, diante de sua casa, fumando cachimbo. Ultimamente, ele fumava e bebia além do costume. Mostrava-se insatisfeito com a vida. Sentia que lhe faltava alguma coisa, mas não sabia o que era. Aconteceu que, enquanto permanecia encostado no muro, o sueco alto aproximou-se, parou diante dele, e tirou do bolso um livro grosso de cor preta. Era uma bíblia. O sueco alto dissera-lhe que Jesus podia salvar, perdoar os pecados e transformar sua vida. Além disso, emprestou-lhe a bíblia, para ler em casa. O dono do bar, naquele dia, olhou para a mesa em que estava a bíblia que lhe fora emprestada. Era a bíblia particular do pregador, e tinha assinalados, com traços vermelhos, alguns trechos que podiam dar mais luz, paz e consolação a quem os lesse. O homem tomou o livro mais uma vez. Quantas vezes havia folheado as páginas e lido trechos ou capítulos, ele não poderia explicar, porém, sabia que era um livro extraordinário. A leitura dele proporcionava tranquilidade e paz, porém o dono do bar sentia-se impaciente e preocupado. Este livro, dizia ele, tem a resposta para todas as dúvidas que me assaltam. Afinal, a vida não terá alguma coisa mais do que preocupações e trabalhos? Somos apenas máquinas? Não, a vida era alguma coisa a mais, e a bíblia tinha a resposta a todas as suas perguntas e solução para todos os problemas. Estava preocupado com a revelação do livro. Chamou a esposa e disse-lhe, não pretender naquele dia, vender bebidas nem tabaco. A esposa olhou muito admirada, parecendo não haver entendido, porém, ele falou com tanta decisão, que parecia haver sido envolvido por um véu de harmonia, a satisfação interior aflorava-lhe o rosto. A senhora não respondeu. Ultimamente ela notara que o marido manifestava gestos esquisitos, talvez em razão da ingestão de bebidas alcoólicas, que, nos últimos tempos, era excessiva. Mas não podia ser feito de álcool, pois não havia bebido. De mais a mais, a decisão que tomou não tinha caráter duvidoso. O homem foi até a loja e começou a olhar para as mercadorias. O estoque estava completo, nada faltava, cada coisa permanecia em seu lugar. É certo que lhe dissera o sueco alto ser independente, não estava sujeito a ninguém, era dono de si próprio, não tinha quem mandasse sobre a sua vontade. Entretanto, quando afirmou essas coisas ao vendedor de livros, também ouviu dele esta resposta. Estou vendo o senhor fumar cachimbo, será que pode deixar de fumar quando quiser? Ou o senhor é escravo desse pedaço de madeira que queima tabaco? Vejo também bebidas nas prateleiras. Aquelas gotas que estão nas garrafas talvez o dominem e o escravizem. Que utilidade lhe tem prestado, para que o senhor se mostre dependente deles? O senhor não é escravo de sua esposa nem de seus amigos, que lhe querem bem. Então por que deixar-se escravizar pelos vícios que tanto o prejudicam? Quando o sueco disse tais coisas, achou que ele tinha razão, Porém, o orgulho impedia-o de se convencer. Agora, porém, tudo havia mudado. Estava resolvido a não mais vender tabaco e álcool. Pensou em atirar tudo fora, entretanto, não quis apressar-se para não se arrepender. Resolveu aguardar o dia seguinte, para executar o que havia determinado. Começou a juntar a mercadoria nas prateleiras e nas caixas de papelão. Decidiu, também, naquele dia, assistir ao culto, para se certificar da verdade, e resolver se continuaria ou não a vender tabaco. Quando havia terminado a arrumação das mercadorias, a esposa entrou na loja, viu as prateleiras vazias e perguntou ao marido se fora o sueco que lhe havia determinado aquela medida, a fim de tornar-se bom cristão. A essa pergunta ele respondeu que aquele gesto era espontâneo, pois sentia em seu coração que, vendendo álcool e tabaco, concorria para que outros se viciassem e usassem o que ele não desejava usar. Contudo, não farei nada precipitadamente, se porém, que se eu desejar seguir a verdade, Jesus abrirá novos caminhos para nós. A esposa não respondeu, porém sentia certa satisfação pela atitude do marido. O uso imoderado de bebidas que o marido fazia ultimamente a deixava apreensiva. Isso podia levá-los à ruína moral e econômica. Se estava disposto a acabar com a venda de álcool, ela concordaria, custasse o que custasse. Enquanto essas coisas aconteciam dentro da loja, alguém bateu a porta. O dono olhou para o relógio e viu que já havia passado a hora de abrir as portas. Ora, se não queria vender bebidas, por que abrir? Olhou para as prateleiras e viu as vazias. Sobre o balcão, estava a Bíblia, o livro dos livros, que havia tomado o lugar das bebidas e dos cigarros. Sem saber por que, talvez por hábito, o negociante abriu a porta da loja vazia. Quem batera na porta era um jovem. O negociante surpreendeu-se, pois geralmente só fregueses conhecidos frequentavam a loja, e aquele rapaz era estranho. O moço pediu certa marca de cigarros. Após passar os olhos em redor, perguntou se a loja ia fechar ou mudar-se para outro local. Não, respondeu o dono, a razão não é essa. Esta loja é das mais bem sortidas do lugar. É claro que tenho a marca de cigarros que pede, porém a razão por que fecho a casa é esta. Apontou a Bíblia, sobre o balcão. O rapaz olhou para o negociante, atônito pelas palavras que ouvia. Conhecia pessoas que professavam ideias e defendiam pontos de vista, mas nunca encontrara quem falasse tão convictamente e com tanto entusiasmo, como esse homem em cujo olhar havia demonstração de felicidade. Poucos minutos depois, os dois homens liam juntos, na Bíblia emprestada, os trechos sublinhados com traços vermelhos. A seguir o vendedor de tabaco e bebidas convidou o rapaz a acompanhá-lo ao culto à noite, depois que atendeu tão estranhamente o primeiro freguês. E após a decisão tomada, o negociante não sabia se devia fechar as portas ou continuar a funcionar o resto do dia. Se a porta ficar aberta, dizia ele, posso falar a palavra de Deus a quem entrar. Mas, por outro lado, sentia-se obrigado a vender as mercadorias a quem viesse comprá-las. Por isso resolveu fechar as portas. À noite, dirigiu-se para a igreja. Ainda era cedo quando chegou, encontrou algumas pessoas que também se anteciparam ao horário e começaram a conversar. O dono do bar, que se sentia como estranho quando não se achava atrás do balcão, agora estava como que em casa. Gostou da atmosfera cristã. Era como se fosse um dos membros da igreja. Quando se iniciou o culto, o negociante assentou-se no primeiro banco, ouviu atentamente a palavra de Deus, bebia todas as palavras que eram pronunciadas, participou do cântico dos hinos, enfim, parecia um antigo cristão. Ao término do culto, há um apelo feito. Ele levantou o braço como sinal de que aceitava Jesus. Oramos por ele, e pouco depois também foi batizado com o Espírito Santo. A pessoa que ele convidou na loja compareceu também e aceitou a Cristo nessa noite. Assim, se tornaram irmãos e amigos. Quando o negociante voltou para casa, a esposa percebeu a transformação que se operou em sua vida. Declarou-se disposto a queimar todo o estoque de mercadorias no dia seguinte. As bebidas seriam jogadas no terreno e os cigarros e cachimbos serviriam para fazer-se uma fogueira. A esposa do negociante ficou tão fortemente tocada pela graça que manifestou ao marido, naquela noite, o desejo de conhecer esse Deus transformador, de quem receberá novas forças, novas energias e disposição para viver. O marido prometeu-lhe, então, que no dia seguinte apresentaria aquele sueco alto que lhe havia mostrado o caminho da salvação. Uma salvação que ela também podia alcançar. Na manhã seguinte, fizeram uma grande fogueira no quintal, alimentada por caixas de cigarro, charutos, cachimbos e outras mercadorias. Dentro de poucos minutos, toda a vizinhança tinha conhecimento do que estava acontecendo. Muitos quiseram convencer o negociante de que devia dar-lhes o tabaco e não queimá-lo, mas a todos respondia, não, não desejo este vício na minha família, nem devo contribuir para que ele se estenda e domine outros. A esposa do negociante estava muito satisfeita, e com razão. Quantas noites ela havia passado sem dormir, para cuidar do marido, prostrado pelo efeito da bebida. Agora Jesus havia feito limpeza total no coração, e da mesma forma devia ser feita limpeza total na loja e no lar. Pouco tempo depois, a esposa do negociante também aceitou a Jesus. Aquela família entrou em nova fase de vida, que lhe deu felicidade. Não se pense que Deus desamparou o comerciante. No mesmo local em que antes tinha o bar, ele abriu uma casa de frutas, que foi o início de uma forte organização comercial com várias lojas do mesmo ramo espalhadas pela cidade. Além da prosperidade econômica, dispunha de todo o tempo para servir ao Senhor, contribuição valiosa, sem dúvida, a causa de Cristo. Mais tarde o negociante contou-me que Deus havia mandado aquele freguês desconhecido à sua loja. Se fosse um dos vizinhos ou conhecidos que fizesse aquela pergunta, talvez não tivesse coragem para se negar a vender e para falar dos novos objetivos da vida. Se tivesse continuado a vender álcool e tabaco, não teria sido salvo, nem teria levado outros a Cristo, Bragança, um novo alvo, certo dia. Comecei a pensar que o trabalho de introduzir Bíblias e Novos Testamentos na cidade de Belém e arredores estivesse chegando ao fim. Sentia-me feliz por haver distribuído tão grande quantidade de exemplares da Palavra de Deus. Perdi a conta das vezes que enchi a maleta de livros e os coloquei nas mãos do povo. Assim pensando, senti que talvez fosse mais proveitoso estender minhas atividades a outros campos, e deixar que a semente em Belém germinasse. Orei acerca do assunto e Jesus mostrou-me o novo caminho a seguir, isto é, a estrada de ferro Bélem-Bragança. Durante minha ausência, Gunnar Vingren tomaria conta do trabalho na cidade, que havia tomado certa projeção. Nossas vocações eram diferentes, porém nos combinávamos, ele era pregador extraordinário, enquanto eu me havia dedicado a orar pelos enfermos e por aqueles que buscavam a Jesus, e ao serviço de distribuir, a Palavra de Deus por toda a cidade. Jamais tivemos divergências de monta, acerca do trabalho, quando surgia algum problema que pudesse turbar as relações. orávamos juntos ao Senhor, e tudo se resolvia, pois sabíamos que, quando se deixa o Senhor determinar, tudo vai bem, prospera e permanece para sempre. Mas, quando a vontade humana quer predominar, tratando-se da obra do Senhor, não haverá sucesso permanente. Otimismo não é a palavra apropriada para expressar o sentimento e a alegria que senti, enquanto enchi as malas de livros para iniciar a viagem. Devia haver uma palavra que expressasse mais. Era a confiança em Jesus que proporcionava esse sentimento de harmonia e paz interior, que poderia chamar-se bem-aventurança. Logo que decidi fazer essa viagem, pensei na diferença do trabalho de distribuição da Bíblia na cidade e no litoral. Já antes havia notado alguma diferença ao visitar os subúrbios de Belém. Quando visitava os subúrbios, a maleta voltava tão cheia quanto estava ao partir. Isso fazia parecer mais pesada a maleta, uma vez que o coração também ficava triste e pesado. Em geral, nas vilas, aldeias e onde quer que se concentre um aglomerado de casas, a igreja católica como instituição, e o padre como pessoa, em razão de sua posição, são as forças predominantes em questões religiosas ou profanas. Em consequência desse absolutismo, o povo não se atrevia a tomar uma decisão acerca da fé. Para essa gente, estava na ordem natural batizar-se quando criança, tal qual o fizeram seus pais e avós. Não era esse um ato que a própria pessoa pudesse decidir, por convicção, era uma tradição que se cumpria, e nada mais. Com esses pensamentos, terminei de aprontar as malas. Alguns irmãos encorajaram-me e desejaram-me bênçãos de Deus para o empreendimento. Iniciei, então, a caminhada era ainda cedo. O sol começava a despontar, não fazia muito calor. As aves a cantar nos árvores do sol davam o aparecimento do astro rei, e agradeciam os benefícios dos raios bem-fazejos que lhes davam luz para lhes facilitar a busca de alimentos. Se os seres humanos fossem como os pássaros, ali estava eu com a maleta cheia de alimento espiritual. Dar-se-lhe o caso em que as almas fechariam as portas antes de provarem o alimento espiritual que eu lhes oferecia. Se eu me dirigisse aos pássaros e lhes atirasse um punhado de areia, eles voariam até o local, a fim de examinar se era alguma coisa útil. Verificando que era areia, partiriam desapontados. Se lhes jogasse alimento próprio, eles comeriam e se alegrariam por haverem satisfeito o estômago. Todos sabem que as aves, enquanto novas, são alimentadas pelos pais, que lhes colocam o alimento no bico, e elas comem sem examinar. Entretanto, depois que crescem, elas mesmas procuram e escolhem o que serve para comer. Com os homens, espiritualmente, é diferente, mesmo depois de adultos, só aceitam o que outros lhes dão, sem examinarem se é alimento falso ou verdadeiro. Para eles basta ter a fé da tradição, embora seja fé morta, de sonhos, é certo, ninguém pode viver, portanto é humano, é útil refletir. A única coisa que eu podia fazer, e necessitava fazer naquela hora, era pedir a Deus que abrisse caminho nos corações, para que entrasse a cunha da verdade e a força de Deus batesse até que as paredes da tradição se fendessem, e a alma pudesse ver a luz da verdade e da salvação. A primeira povoação para onde me dirigia já estava vista. Apressei o passo, com os olhos fitos no alvo. Sentia-me contente por poder iniciar o trabalho no novo setor. Na primeira casa em que bati, não obtive resposta, ninguém abriu a porta. Não sei se havia ou não alguém dentro de casa, nessa região é difícil encontrar a casa vazia, em geral, estão sempre cheias de crianças, que não podem ficar sozinhas. Nas casas que bati abriram as portas, porém manifestaram-se hostis. Compreendi então, através das poucas palavras, que eles estavam prevenidos contra nós e contra as doutrinas que anunciávamos. Certamente os padres haviam mandado aviso. Contudo, alguns não eram hostis, sentiam apenas medo, não medo de mim, porém medo de que os parentes e vizinhos os vissem conversar comigo. Quando eu falava com eles, olhavam em redor, para se certificarem de que ninguém estava observando. Dentro de pouco tempo, os moradores olhavam através das janelas entreabertas. Depois que eu passava, formavam-se grupos cheios de curiosidade a olhar em minha direção. Eu compreendia que falavam de mim. Bem, pensei eu, em melhor demonstrarem curiosidade que ficarem passivos. Pelo menos a curiosidade dá esperança de que alguma coisa aconteça. O sol já ia alto e o calor aumentava. Vi diante de mim uma grande árvore com vidativa sombra. Dirigi-me para lá, assentei-me para descansar. Tirei a bíblia do bolso e desdobrei algumas páginas que tinham sido amarrotadas. Quando o livro foi imprensado numa porta rapidamente fechada, com medo de mim, quando tentei mostrá-la. A sombra acolhedora da árvore, pedi ao senhor que tocasse os corações endurecidos e fendesse a sólida muralha da incredulidade. Comi alguns sanduíches que levaram e descansei durante algum tempo. Dirigi-me então à vila mais próxima, que ficava a dois quilômetros de distância. Quando cheguei, numa das primeiras casas notei, através da janela, que havia velas acesas. Aproximei-me e ouvi alguém rezar. Bati na porta e uma menina atendeu. Notei que ela estava com os olhos vermelhos de chorar. Sem trocar palavras, penetrei na casa e entrei no quarto em que havia muitas pessoas em redor de uma cama. Ninguém notou a minha chegada. Todos os olhares estavam fixos na senhora idosa, deitada, o rosto marcado pelos muitos anos de trabalho. A enferma tinha as mãos cruzadas que sobre o peito e o olhar fixo em objeto entre as velas. Quando me aproximei, percebi que olhava para a imagem de uma santa, a qual todos dirigiam suas orações, como último recurso e refúgio. Naquela hora pedi a Deus que me desse palavras de conforto. Mal tinha acabado de orar em espírito quando ouvi a minha própria voz dizer, Não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. A enferma moveu a cabeça e olhou-me cheia de curiosidade. Uma jovem que estava ajoelhada em frente à imagem rezando, com um rosário entre as mãos, também me olhou meio assustada, e parou de rezar. Quando ouviu a minha voz, um profundo silêncio reinou naquele quarto. Eles pensaram que eu era algum padre novo no local, e abriram caminho para que eu me aproximasse do leito. Um dos presentes disse em voz baixa que o médico havia estado lá naquele dia, mas declarara não haver esperança de cura, enquanto a enferma não demonstrasse desejo de viver. Ajoelhei-me ao lado da cama, a cabeceira da enferma, e perguntei-lhe se ela tinha fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Quando ela acenou-o afirmativamente, disse-lhe que Jesus se encontrava presente naquele quarto. Ele estava pronto a ajudá-la. A única coisa que ela precisava fazer, disse-lhe eu, era crer nele. Por fim, disse ela, temos orado a santa, e apontou para a imagem, mas parece que ela não tem tempo para ouvir. Aproveitando as palavras da enferma, sugeri então que nos dirigíssemos diretamente a Jesus. Falei-lhe que o longo período da enfermidade, dera-lhe oportunidade de pensar nos dias passados no pecado, longe de Deus, e que talvez essas coisas fossem a causa de ter medo de viver. Disse-lhe então que, se ela cresce em Jesus, podia estar certa de que ele ia libertá-la e perdoá-la, pois foi para isso que o Filho de Deus morreu na cruz. Insisti com a enferma que a única coisa que ela deveria fazer era crer nessas verdades, para ser inteiramente liberta. Isso parece coisa maravilhosa e fácil, respondeu ela. Será que é possível chegar a Jesus tão facilmente? Sim, é possível, respondi. Ele mesmo o ajudará a sua fé, para que a senhora se torne filha de Deus. Nós, os pequenos seres humanos, é que colocamos obstáculos no caminho para Deus. A enferma então pediu aos filhos que orassem por ela. Aconselhei-a que também orasse, pois Jesus gosta de ouvir nossa voz. Ela cruzou os braços, agradeceu a Deus e pediu-lhe que ajudasse a partir para participar da graça. Após a oração, a enferma declarou que não mais tinha medo de morrer e manifestou o desejo de continuar na terra, para contar aos seus parentes a maravilhosa e simples verdade que agora conhecera. Com isso, ela mostrou-se desejosa de dormir. Após havermos verificado que ela dormia e respirava normalmente, deixamos o quarto. Era hora de jantar e a família me convidou para participar do alimento. Depois de pedir a Jesus para abençoar o que estava na mesa, e de agradecer-lhe por haver aberto aquela porta para falar-se do seu amor, começamos a comer. Nessa hora expliquei àquela gente a minha missão e falei acerca do trabalho do Senhor. Um dos presentes interrompeu a palestra e disse que tão logo entrei na casa, notou que eu parecia um padre fora do comum. No dia anterior, o padre havia estado lá, mas agiu de modo diferente, e tratou-os de outra forma. Colocou a imagem da Madonna o mais perto possível da enferma, e, após ordenar quais as orações que eles deviam fazer, retirou-se. Era um ritual, e ninguém esperava coisa melhor, mas naquela hora, depois de terem visto a alegria e a esperança manifestas na enferma, estavam convencidos de que havia alguma coisa melhor que a tradição. Havia fé verdadeira e pessoal em Jesus Cristo, pois um dos membros da família havia achado a salvação pessoal e as suas maravilhosas consequências. Terminado o jantar, a senhora enferma chamou-me, estendeu-me a mão e perguntou-me se Jesus ainda estava presente no quarto. Esclareci, respondendo-lhe afirmativamente e ensinando-lhe que ele permaneceria ao seu lado, estivesse ela viva ou morta, desde que cresci. A enferma olhou-me como quem recebe a certeza de salvação e sente felicidade. Jubiloso pela vitória, voltei à cidade dando graças ao Senhor, por haver respondido a minha oração, abrindo uma fenda profunda na muralha que parecia impenetrável. A senhora idosa, por quem orei naquele dia, viveu ainda algum tempo. Ela usou esse tempo para ganhar almas para o reino de Deus. Muitos de seus parentes se converteram. Mais tarde estabeleceu-se uma assembleia de Deus no local. Diálogo sobre imagens. Os ídolos deles são prata e ouro. Obra das mãos dos homens. Salmos 115, 4 a 8. Minha caminhada bela em Bragança foi pontilhada de acontecimentos dos mais variados. O campo em que estava lavrando era duro, porém, em compensação, alegria era grande, pelo progresso de cada passo da jornada. Quando se lança um olhar retrospectivo para os acontecimentos, é difícil lembrá-los em ordem cronológica. Há muitas estrelas no escuro firmamento que se gravaram na minha mente para sempre. Muitos dos acontecimentos que estamos relatando, em si mesmos pareciam nada a ter decepcional. Atualmente contam seus milhares o número daqueles que se aproximam do trono do Salvador, fato que em nada diminui o valor dos que se convertem. Entretanto naqueles dias tínhamos que orar para que os ventos fortes, provocados pelo inimigo não apagassem a chama que começara a arder nos corações dos crentes. Orávamos para que as chamas se intensificassem e se multiplicassem. Uma chama fraca é fácil de ser apagada pelo vento. Porém, as chamas intensas, o vento aumenta e ajuda a espalhar. Em uma das visitas de casa em casa, encontrei uma senhora idosa, pedi licença para ler um trecho da Bíblia, a fim de que ela conhecesse de que se tratava. Apenas terminei a leitura, e a senhora convidou-me a entrar na sua casa. Era coisa rara alguém convidar-me para entrar em sua casa. Regra geral, todos me despediam da porta, e alguns nem queriam me ouvir. Aquela senhora tinha o mesmo olhar vago que tem todas as pessoas que dão impressão de incerteza em suas vidas. Entrei na sala. A senhora mandou-me sentar e aguardar. Notei que a casa estava bem arrumada. Havia imagens até sobre os armários. Percebi que se tratava de gente de posses. Não se notava poeira sobre os móveis. Essa poeira aqui, em poucos minutos, cobre tudo. Certamente aquela senhora era cuidadosa e estimava o que tinha em casa. Os meus pensamentos foram interrompidos, quando a senhora apareceu com a bandeja de café. Ela parecia compreender o meu olhar, e falou, estou vendo que o senhor está admirando as minhas imagens. São as maiores e mais bem feitas que pude conseguir. Respondi-lhe que talvez não fosse a admiração que sentia pelas imagens, porém, compreendia, pelo modo como as tratava, que as estimava. Se as crianças dos arredores fossem tão bem tratadas, como as imagens, seria uma maravilha. A senhora disse ainda o seguinte, estas imagens representam todo o valor espiritual que eu possuo, e em quem confio, depois que meu marido faleceu. São o meu refúgio nesta solidão. Peço-lhe não entristecer, mas não foi por causa da leitura da Bíblia que o convidei a entrar. Convidei-o porque o senhor pareceu-me alegre, feliz e compreensivo, e pensei que me seria útil falar com uma pessoa assim. Vejo que o senhor não mora nesta vila, pois aqui todos nos conhecemos. Certamente o senhor é o padre da vila mais próxima. A senhora quase tem razão. Não sou padre, mas sou pregador do evangelho. Se acha que pareço feliz, é porque achei Jesus e aceitei-o por meu salvador. Então o senhor é a pessoa cerca da qual o padre nos preveniu? Sendo assim, peço-lhe se retire da minha casa imediatamente. Que pensariam de mim os vizinhos se soubessem quem é o senhor? Ora, minha senhora, eu vou visitá-los também. Que é que o senhor pretende dizeres? Vou dizeres que tanto eles como a senhora, tem possibilidade de encontrar a felicidade e a paz. Mas em que consiste a felicidade? Para haver alegria e felicidade, é a paz a pedra fundamental. A paz pode ser encontrada, quando a alma a procura, mas é necessário buscá-la. Apenas lembraste de Deus, não basta, pois até mesmo os piores elementos pensam em Deus, de quando em quando, mas não o buscam. O desejo de buscar a Deus deve brotar do coração. Às vezes, a necessidade de buscar a Deus está apenas latente e provoca conflitos internos com a alma, pois esta deseja conhecer onde está a paz. Amordaçando esse desejo, provocam-se perturbações e incertezas. Mas, quando se acha o caminho, vem a paz ao coração. A confiança em Deus traz a paz ao coração. Não são as religiões que o autorgam a paz. Ao contrário, a multiplicação de ritos e dogmas impedem que a alma encontre o caminho da felicidade. A felicidade é encontrada quando deixamos que Jesus governe nosso coração. Então o Senhor quer dizer que a igreja católica está errada. Quer dizer também que os seus membros não acharão a felicidade? Bem, a primeira pergunta será respondida pela Bíblia, se a senhora ler com atenção, sem nada tirar nem acrescentar. A segunda, a senhora mesma responderá, a senhora feliz, vejo que o Senhor falou todo o tempo de Deus e de Jesus. Então não devemos venerar a Virgem e as imagens. Ouça agora. Foi o próprio Deus quem enviou o seu origênito Filho ao mundo para que fôssemos salvos por sua morte na cruz. Foi ele e mais ninguém quem morreu por nós. Quanto a Virgem Maria, devemos respeitá-la como sendo mãe de Jesus. Porém, ela não nos pode salvar do pecado. As imagens representam seres humanos que foram homens e mulheres predosos. Porém, eles mesmos não consideram a santidade que se lhes atribui, pois todos sabem que quem os declarou santos foi o Papa. Ora, como é possível ao Papa santificar outros? Mas o Papa é chamado sua santidade. Como é que o Senhor explica isso? Ora, quanto a dar essa denominação ao seu chefe, é um direito que a igreja arrogou a si mesma. O Papa é escolhido por um concílio de cardeais, dentre os cardeais. Como pode um mortal, com o voto de cardeais, e ser feito sua santidade? Não, não é possível um ser humano, mesmo que suba toda a escala hierárquica da igreja, tornar-se santo por inspiração de quem o elegeu. Bem, já que é assim o Senhor quer ler uma passagem da Bíblia. Perguntou finalmente aquela alma sequiosa. Li, para ela ouvir, alguns capítulos, pediu-me que orasse por ela, para que alcançasse a felicidade. Após a oração, a Senhora aceitou Jesus. Estava livre de inquietação, em seus olhos havia o reflexo do brilho da paz interna, a paz do coração. Mais tarde, ela comunicou-me que a sala estava à nossa disposição para realizar cultos e anunciar o Evangelho. Naquele lugar cresceu o grande número de crentes e estabeleceu-se uma forte igreja. A senhora que ofereceu a casa possuía recursos, e contribuiu liberalmente para que o trabalho se estendesse a outras localidades. Visitando uma criança enferma, reiniciei a caminhada. O sol estava no Zenit. Não havia sombra em lugar algum. O calor era abrasador. Passou por mim um carro puxado por cavalos e deixou no ar uma nuvem de pó. Sentia a garganta seca e tive fome. No dia anterior, pela manhã, havia comido alguma coisa. Naquela região, por essa época, não havia restaurantes ou coisa semelhante para se conseguir alimento. Sentei-me no portão de uma casa, onde chegava a sombra de uma árvore. Abri a Bíblia e pedi a Deus que me desse alimento espiritual e material. Sentia tonteiras. Parecia-me que não podia continuar. Enquanto estava lendo, uma sombra apareceu nas páginas do livro. Levantei os olhos e vi uma senhora que, em tom um tanto enérgico, pediu-me para deixar entrar em sua casa. Sua atitude parecia dura, mas seus olhos denunciavam que ela havia chorado naquele momento. Quando lhe perguntei se queria comprar uma Bíblia, compreendi, por suas respostas, que a fama de traidor e de falso já havia chegado, e era inútil perguntar se queria ouvir a leitura de um capítulo. De mais a mais, disse, estava com pressa, tinha que preparar o almoço com as compras que trazia da feira. Depois que a senhora fechou o portão, com arrogância, eu estava novamente só, na rua. Pedia ao senhor que lhe falasse ao coração acerca da minha situação, eu tinha dinheiro, mas onde comprar alimento? Pedia ao senhor para participar de seu almoço. Pode parecer coisa estranha e impossível que pedi para qualquer ser humano, depois de ver sua atitude. Orei por ela, que me pareceu tão aflita, na oração parecia-me ver-lhe o rosto amargurado, enquanto orava, esqueci-me de que tinha fome. Repentinamente abriu-se a janela da cozinha e um cheiro agradável de temperos veio até onde me encontrava. A senhora apareceu à janela, agora com o rosto um pouco mais alegre. E perguntou-me se queria almoçar. Não pude responder. Tão emocionado fiquei, ao ver que Jesus respondeu a minha oração. Quando a senhora repetiu o convite, aceitei, como que voando, dirigi-me a porta que estava aberta. Orei ao senhor antes da refeição, agradecendo-lhe o alimento. A senhora olhou-me um tanto confuso e depois disse-me que não entendia a si mesma, pois apesar de saber quem eu era, ainda assim, me convidara para almoçar. Explicou que uma força estranha guiará a abrir a janela e a convidar-me para almoçar. Respondi-lhe então que Jesus havia dirigido e que, por isso mesmo, seria abençoada em seu trabalho. Não é somente nos grandes cultos, onde há pregadores eloquentes, que Jesus está presente. Ele está presente também à beira da estrada, com o servo solitário que o ama. Há muitos anos frequento a igreja, disse a senhora, Tenho orado em minha casa, mas nunca senti força semelhante à que hoje senti. Que será? Disse-lhe que não conhecemos todos os caminhos de Deus, porém conhecemos o essencial, quando oramos de coração e não por costume. Deus não opera em razão do número de orações, mas, se cremos de coração, o senhor acredita que a minha filha ficaria boa se orasse por ela. Tem agora oito anos de idade. Os últimos dois anos tem estado presa ao leito, por causa dos pulmões. Agora parece que está piorando. Não sei quantas velas já senti, mas parece que é tudo inútil. Bem, disse eu, somente Jesus a pode curar, mas é necessário ter fé e crer de todo o coração. Fomos até o quarto onde estava a menina enferma. As venezianas estavam fechadas, a claridade era pouco difusa. Ao lado da cama estava um bandolim pendurado. Apanhei-o e comecei a tocar e a cantar uma canção que costumava tocar para minha mãe, quando estava doente, cujas palavras dizem, Na bíblia há um tesouro, procura-o, procuro. A menina levantou a cabeça, olhou na minha direção e um sorriso nasceu de seus lábios. A mãe começou a chorar de emoção. Havia muito tempo que não via sua filha sorrir. A senhora virou-se para mim e pediu desculpas por haver sido tão grosseira. Explicou que mantinha aquela atitude de autodomínio, para não ser absorvida pela melancolia. O marido falecer havia pouco tempo, e estava ameaçada de perder a filha, e ficar sem qualquer ente querido. Convidei-a para orarmos juntos ao Senhor, para que sua filha fosse curada. Ajoelhamos-nos à beira da cama, e entregamos a criança ao Senhor. Deixei aquele lar com a certeza de que aquela senhora havia encontrado o Salvador. Ela sentia-se tranquila cerca da menina enferma. Algum tempo depois visitei aquela vila e a casa da viúva. Ela contou-me que Jesus curara a sua filha, e que havia aceitado a Jesus por seu Salvador. Ambas se conservaram membros fiéis da congregação, e não perdiam a oportunidade de contar aos vizinhos e aos amigos a maravilha que Jesus havia feito em seu humilde lar. Obtendo novos resultados, a vila onde me encontrava era a última etapa da caminhada para alcançar Bragança. As últimas casas da vila estavam diante de mim. Eu havia chegado cedo e tinha visitado praticamente todas as casas da vila, porém, sem resultado visível. Nenhuma porta se abriu para a palavra de Deus. Portanto, estavam bem pesadas as maletas. A etapa até Bragança era longa. Não seria possível alcançar a cidade antes da meia-noite. Eu não conhecia os caminhos, e havia perigo de me perder. Parei na estrada para arrumar os livros, de forma a darem peso uniforme à mala, e para descansar um pouco. Nesse momento, apareceu um homem que vinha em direção oposta. Quando chegou perto de mim, parou e perguntou, rindo, se a maleta estava cheia de dinheiro. Aquele homem olhava-me com tal curiosidade, que dava a impressão de ser coisa rara, um homem como eu, naquelas regiões. Olhou-me dos pés à cabeça, e fez uma volta em redor, para observar-me por todos os lados. Nunca vi tanta curiosidade junto em um corpo tão pequeno. Se toda aquela curiosidade fosse dividida entre os habitantes da vila, talvez tivesse obtido o melhor resultado, e, certamente, teria vendido algum livro. Ante a curiosidade do estranho, abri a maleta e mostrei-lhe o que ela continha. Quando me disse que sabia ler, abri uma bíblia, e dei-lhe a para que lesse. Após ler um trecho, olhou para mim e disse, isso é uma bíblia. O padre não nos deixaria ler, e ficaria zangado se soubesse que alguém a lê. O senhor pertence à minoria que sabe ler nesta vila, respondi. Os que não sabem ler dependem inteiramente da doutrina do padre, e não tem possibilidade de ter opinião, nem de saber o que é crer e viver conforme a bíblia ensina. Muitos não entendem o que se fala nas igrejas, porque os ritos são executados em latim. Entretanto esta bíblia está em português, e o senhor pode facilmente compreender o que ela diz. Enquanto conversávamos, apareceu outro homem. Ele também parou e começou a ler a bíblia por sobre o ombro do primeiro. Abri outra ideia para ler. A situação parecia haver melhorado mais do que eu esperava. Logo a seguir, apareceu um terceiro a participar da reunião. Eles olharam uns para os outros, tinham medo estampado no rosto. Encorajei-os e disse-lhes que eles eram homens livres, não deviam temer os outros. A situação deles, declarei eu, era como a minha. Desde que cheguei a esta vila, todos dizem que são crentes e que sua fé está de acordo com a bíblia, porém, não sabem se tal declaração é verdadeira, porque não a conhecem. Mas, quanto a vós, já é diferente, podeis dizer se a vossa fé estou ou não de acordo com a bíblia, porque a podeis ler em vossa própria língua, sem qualquer intermediário. Não acham que o padre se alegraria se soubesse que os senhores estão lendo-a para se tornarem melhores cristãos. Estávamos tão preocupados com a palestra, que não me apercebi de que já estava escuro. Perguntei qual era o caminho para Bragança, e um dos homens disse, a esta hora o senhor não pode ir a Bragança sem errar o caminho, de mais a mais tem que passar por matas cerradas. Aqui não há hotéis, mas vou ver se lhe arranjo um quarto em minha casa. Gostaria de comprar uma bíblia, porém não trouxe dinheiro, saí para passear um pouco antes de me deitar, não tinha intenção de comprar nada. Mas se hei de ir buscar o dinheiro e voltar, é melhor que o senhor me acompanhe. Os outros dois homens também foram convidados. Apenas havíamos chegado à casa do novo amigo, todos me pediram para ler mais alguma coisa da palavra de Deus. Li capítulo após capítulo. Eles pareciam insaciáveis. Quando terminamos o improvisado culto noturno, com oração, o dia já estava clareando. No coração do dono da casa também raiou a claridade divina, claridade que o levou a aceitar Jesus por seu Salvador, para receber a vida eterna. Depois desse dia aquele homem consagrou sua vida a espalhar a palavra de Deus, e a enunciar àquela gente que Jesus morreu na cruz para salvar e libertar-nos dos pecados. Certo dia eu e Gunnar Vingren recebemos um convite para ir àquela localidade, batizar elevado número de novos convertidos, e inaugurar um templo, que os irmãos construíram, com sacrifícios. Aquela casa simbolizava a vitória do Evangelho. Foi assim que o Evangelho penetrou no meio da família Gaspar e outras famílias em Maricelvas e Guatipuru. Adversários se tornam pregadores. Finalmente começaram a aparecer as primeiras casas da cidade de Bragança. Isso significava que havia chegado à última etapa da viagem a que me propus. Várias vezes durante a longa e acidentada viagem, enchi e esvaziei a maleta. As dificuldades foram muitas e, às vezes, pareciam invencíveis. Porém, o Senhor nos deu vitória. Com muita alegria podíamos constatar que em cada vila por onde passamos havia agora um ou mais crentes, interessados em ver o trabalho do Senhor avançar. Todos esses crentes antes de se converterem eram contrários à pregação do Evangelho. Eram pessoas que tinham ideais, embora não fossem os melhores, porém, eram ideais. Em geral, os mornos em ideais são mornos na fé, e não tomam decisão firme, quando é necessário fazê-lo. Essa qualidade de pessoa dificilmente se converte. Dentro de pouco tempo a sementeira que fizemos fez nascer cerca de 20 igrejas entre Belém e Bragança. Tanto eu como o irmão Vingren éramos convidados seguidamente a realizar o batismo dos novos convertidos, que aumentavam dia a dia. O que muito nos alegrava era ver entre os convertidos, pessoas que antes eram adversárias da palavra de Deus, logo depois se transformarem em pregadores, testificando que Jesus havia modificado suas vidas, dando-lhes felicidade e alegria. Essa alegria que sentiam, desejavam também, para os seus amigos e familiares. Economicamente essas pessoas também progrediam, pois o dinheiro que o chefe de família gastava no jogo, bebidas e tabaco, agora era usado para comprar roupas e alimentos para ele próprio e para os filhos. Cheguei ao centro da cidade de Bragança. Procurei um jardim para descansar. Sentei-me num banco, pois estava realmente cansado. A noite inteira eu não havia dormido, pois ficara lendo a Bíblia na casa daquele amigo que encontrei na estrada. Ali mesmo, sentado, agradeci ao Senhor por me haver guardado na viagem, e bem assim aberto as portas ao seu evangelho. Pedi-lhe que fizesse a população daquela cidade receptível a sua palavra. Após haver dormido algum tempo no banco do jardim, acordei com o toque dos sinos da igreja que ficava em frente. Olhei em redor e verifiquei com alegria, que a maleta estava onde deixara. A minha Bíblia estava no meu colo, como antes de adormecer. As portas das casas começaram a abrir-se ao longo das ruas e as pessoas, ainda com sinal de sono nos olhos, sozinhas ou em grupos dirigiam-se para a igreja, a fim de assistirem à missa. A multidão aumentava minuto a minuto. Enquanto isso acontecia, pareceu-me ver em seus olhos um véu de desesperança. A maioria das pessoas estava descalça e sua roupa velha, rasgada e suja. Poucas pessoas sabiam ler. Entretanto, o Brasil, não era o único país nessa situação. Em todos os países onde a igreja católica domina, verificam-se esses fatos tristes. É fácil de constatar a modificação que se opera na pessoa que aceita Jesus, modificação espiritual e de ordem material. O poder salvador de Cristo dá forças ao pecador para abandonar os velhos costumes, e capacidade para descobrir em redor como aplicar a nova força positiva, aumentar o nível da família, porque o salário foi investido onde havia maiores necessidades. O templo católico onde se realizava a missa contrastava, por sua grandeza e conservação com as casas em redor, que não estavam tão bem cuidadas. Amanhã daquele dia era agradável. As flores, com seu aroma maravilhoso, pareciam fazer concorrência ao cântico das aves, agradecendo ao Criador a existência do novo dia. Naquele momento unime as aves e participei do hino festivo. Sentiu meu coração jubilar, confiante de novas esperanças. Após haver contado as minhas economias, estava claro que tinha que escolher entre alimentar-me nesse dia, ou alugar um quarto no hotel, uma vez que o dinheiro não era suficiente para as duas coisas. Pensei que talvez pudesse dormir no jardim, embora as autoridades não gostassem. Mas onde conseguir alimento? Olhei em redor, e para o alto, e vi que ao longo das ruas e nas praças haviam grandes e frondosas mangueiras, carregadas de frutos. As árvores foram plantadas para dar sombra e embelezar a cidade. Se eu pudesse colher essas frutas, o problema da alimentação estaria resolvido. A missa havia terminado e o povo começou a sair da igreja. Aproximei-me para melhor ouvir eventuais comentários. Os olhares das pessoas eram os mesmos que apresentavam ao entrar. Não havia neles qualquer sinal de esperança ou alegria. A conversação limitava-se aos fatos passados ou esperados. Perto de mim estava um homem parado, cujos olhares se dirigiam para a porta da igreja. Era evidente que esperava alguém. Aproximei-me dele e perguntei-lhe se havia algum protestante na cidade. Ele olhou-me dos pés à cabeça, certamente tomou-me por turista. Depois de algum tempo fez um gesto com as mãos como que afastando alguma coisa para longe, e disse, já ouvi falar acerca deles. Porém, felizmente ainda não chegaram à Bragança. Agradeci a informação e voltei para o banco do jardim, levando comigo algumas mangas que colhera. Depois de saciar a fome, iniciei o meu trabalho de casa em casa, falando a palavra de Deus, e oferecendo a Bíblia. Porém, naquele dia, nenhum coração se abriu para receber a verdade. À noite, resolvi dormir no hotel, no qual consegui um quarto simples mas limpo. Tomei banho e deitei-me para descansar e acumular forças para o dia seguinte. Naquela noite o Senhor deu-me certeza de que, no dia seguinte, a primeira pessoa a quem eu me dirigisse, aceitaria o Evangelho. Amanhã despontou clara e esperançosa. O relógio apenas marcava as primeiras horas da madrugada, mas eu já estava pensando em colher mangas, pois se chegasse tarde, talvez não sobrasse nenhuma para mim, isto é, para o meu almoço. Uma vez que no dia anterior, pela manhã, vi algumas pessoas colhendo-as. As ruas que convergiam para a praça ainda estavam desertas, porém eu tinha a esperança de que naquele dia a palavra de Deus aqueceria muitos corações, da mesma forma que os raios solares aqueciam as ruas da cidade. Em dado momento, percebi que alguém caminhava em minha direção. Quando se aproximou, diminuiu o passo para melhor me examinar. Aproveitei a oportunidade para desejar-lhe um bom dia, e disse-lhe que tinha um livro que desejava ler para ele ouvir, e que esse livro tratava a respeito dele. Surpreendido o homem parou. Tirei a Bíblia do bolso e perguntei-lhe se conhecia aquele livro. Depois de o haver examinado, reconheceu que era a Bíblia. Olhou em redor, receoso de que a rua tivesse ouvidos. Sim, já vi uma Bíblia, disse ele, mas era escrita em latim, e não compreendi nada. Eu sei, respondi, que os católicos estão proibidos, pelos padres de ler a Bíblia. Os padres dizem que só as pessoas cultas podem lê-la. Essa interpretação é aplicada da forma que lhes convém. Isso quer dizer que somente permitem sua leitura àqueles que obedecem cegamente ao que ordenam. Neste livro que lhe ofereço, o Senhor tem o privilégio de encontrar a verdade. Pode lê-lo sozinho, sem imposições e proibições do que pode e do que não pode ler. Veja como a minha Bíblia está marcada em tantos lugares. Isso não significa que deixo de ler o resto, mas significa que os lugares marcados me têm dado consolação e ânimo, e me têm ajudado nas dificuldades. O contato com a Bíblia tem que ser diário, para alcançarmos força, graça e poder. Não deve ser como as baixelas que só são usadas em dias festivos, quando todos vestem as melhores roupas que possuem. Não deve ser lida apressadamente, como em muitos casos se costuma fazer, quando o chefe da casa lê para a família aos domingos o costumeiro trecho das escrituras, enquanto a dona da casa tem seus pensamentos voltados para o almoço, que está atrasado, e os filhos olham para o relógio, para ver se ainda haverá tempo de assistir o jogo de futebol. Não, dessa forma de pouco adianta sua leitura. A Bíblia é o melhor amigo a quem se pode confiar todas as preocupações, e achar consolação. Através de sua leitura vamos diretamente a Jesus, para receber seu auxílio, que jamais falha. Ela também nos ensina a ser agradecidos ao Senhor, coisa que facilmente esquecemos, quando tudo vai bem na vida, quando assim procedemos, isto é, quando obedecemos ao Senhor e recebemos resposta às nossas necessidades, e vitória em nossas lutas, sentimos-nos como que voando nas asas da felicidade. É bom não esquecer a fonte de todas as bênçãos, é bom agradecer ao Senhor. Estava tão preocupado em transmitir os meus pensamentos através das palavras, que quase me esqueci do homem que tinha diante de mim, mas quando me apercebi, verifiquei que tinha um ouvinte atento e não apenas ouvindo para demonstrar a educação. Ele dava a impressão de haver recebido esclarecimento completo para sua alma. Parecia que todas as perguntas e dúvidas de seu espírito encontraram resposta e solução. Gostaria de continuar ouvi-lo, disse o homem, sou carpinteiro e vou comprar madeira para trabalhar. Se desejar acompanhar-me, venha comigo, e depois iremos até minha casa. Lá podemos falar melhor e estudar a Bíblia com mais calma. Alguns minutos depois estávamos a caminho da casa do carpinteiro, eu e ele, cada um com uma carga de madeira às costas. Apesar de sua esposa haver ficado um tanto confusa, ao vê-lo acompanhado de um estrangeiro, recebeu-me com agrado. O marido explicou-lhe a razão da minha presença ali. Sentamos-nos e iniciamos a leitura e o estudo da palavra de Deus. A dona da casa também quis participar desses momentos que para mim, foram tão preciosos. Oramos juntos e o Senhor converteu os dois. Marido e mulher aceitaram a Cristo naquela hora. Algum tempo depois, ambos foram batizados com o Espírito Santo. Logo a seguir apareceram os frutos da conversão. A dona da casa possuía elevado número de imagens, colecionadas durante anos. Quando a luz do céu entrou em seu coração, compreendeu que devia tirar aquilo das paredes. Consultou-me sobre a maneira de proceder com aquelas imagens. Respondi-lhe que ela mesma é quem devia decidir. Pediu-me para ajudar e a levar os quadros e imagens para o quintal. O marido a juntou um monte de serragem e, pouco depois, as chamas se elevaram às alturas, enquanto eles davam graças a Deus por estarem livres de costumes e cerimônias destituídas de valor, e por possuírem agora um cristianismo vivo. Dali por diante dedicaram suas vidas ao serviço de maior valor que poderiam realizar na vida, ganhar almas para o reino eterno do nosso Deus. Mal se haviam extinguido as últimas chamas da fogueira, quando a dona da casa comunicou-me a sua iniciativa, prova que Deus entrara naqueles corações. Disse-me que falaram ao marido e resolveram oferecer a maior sala da casa, a fim de realizar cultos, e instalar uma congregação. O marido era carpinteiro, e faria os bancos. Estava assim resolvido o problema do local para se estabelecer a Assembleia de Deus em Bragança, a qual foi instalada na casa de Manuel Arruda, no bairro Aldeia. Apesar das dificuldades iniciais, o tempo veio demonstrar que o povo de Bragança, uma vez convertido, permanecia fiel e dedicado ao trabalho de ganhar outros para Jesus. Dentro de pouco tempo a sala era pequena para abrigar aqueles que vinham ouvir a palavra de Deus. Mas os membros da nova igreja uniram-se e construíram um templo para servir a igreja local, embora fosse fora da cidade. Mas agora a igreja de Bragança possui grande templo dentro da cidade. Certa vez eu estava pregando no templo. As janelas estavam abertas, pois naquela região o calor é forte e contínuo. Inesperadamente alguém atirou um punhado de lama através da janela, diretamente no meu rosto. Agradecia ao Senhor que a lama não havia atingido a Bíblia. Limpei o rosto e continuei a pregar como se nada houvesse acontecido. Esse episódio pode parecer sem importância, porém serviu para demonstrar o sentimento de solidariedade dos irmãos e a disposição de todos para lutar pela verdade, para esclarecer aqueles que, dominados pela ignorância, praticam ações tão vergonhosas. Outro fato que desejamos registrar aqui, aconteceu quando realizamos o culto de portas fechadas. Quando iniciamos a reunião, ouviu-se tremendo barulho na rua. A congregação cantava tão forte quanto podia, para não ouvir o ruído dos indesejáveis perturbadores. Os perseguidores não se limitaram a fazer barulho. Começaram a bater nas portas, janelas e paredes, com furo infernal. Interrompemos o culto e fui falar com os desordeiros. Julgamos ser essa melhor medida, pois se tivéssemos continuado, pensariam que estávamos amedrontados e poderiam até destruir o templo. Abri a porta do templo e dirigi-me ao que parecia ser o chefe dos desordeiros. Convidei-o, e bem assim aos que o acompanhavam, a entrar e participar do culto, ou então a irem embora, pois estávamos num país democrático, onde cada qual tem o direito de professar a fé que desejar. O fato de virem armados de paus, continuei, não era sinal de poder, significava fraqueza, e falta de argumentos. Entrem, E se tem alguma coisa a falar contra nós, tem liberdade de fazê-lo. Nessa hora senti que o nosso Deus estava entre nós, de modo que nenhum receio tínhamos de armas ou ameaças. Quando os perseguidores notaram tanta tranquilidade e franqueza, retiraram-se com suas armas, mas desarmados moralmente, na divisa das selvas. Após os acontecimentos vividos em Bragancia e as vitórias alcançadas, senti que devia ampliar a esfera de atividades até os lugares mais longicos. Dessa forma iniciei a caminhada para longe das cidades, em direção às selvas. Era como se eu entrasse em um outro mundo. Não havia ruas para andar, em lugar de ruas confortáveis. Havia caminhos estreitos e veredas quase que invisíveis. As raríssimas habitações que se encontravam, não eram propriamente casas, eram cabanas feitas de palha. Até os habitantes dessas regiões pareciam diferentes. Para eles era pouco comum ver um estrangeiro ali. Pareciam mais retraídos, devido ao contato permanente com a natureza, ficavam rudes como a própria natureza. A visita de um estrangeiro não seria, pois, uma interrupção agradável em sua vida, por ser difícil entrar em contato com ele. A natureza que me rodeava era grandiosa e calma, e, sobretudo, agradável e silenciosa. O ar parecia mais puro e a atmosfera mais límpida e elevada. Distante de tudo que é artificial, estava em meio às belezas da natureza que Deus criou. Quando o calor era mais intenso, tomava banho em algum dos numerosos rios por ali existentes, e, depois assentava-me à sombra das árvores, para, em silêncio e na paz da natureza, ler a Bíblia, orar e louvar ao Senhor. Certa vez, depois de haver tomado banho e me vestido, sentei-me debaixo de uma árvore, aguardando que o calor passasse. Nesse momento eu estava pensando nos acontecimentos de Bragança, onde eu e Gunnar Vingrenh havíamos estado poucos dias antes. Pensava nos primeiros crentes que foram batizados e nos rostos alegres dos primeiros convertidos. Relembrava como agora havia assembleias por toda parte, e, diariamente, os pecadores aceitavam a Jesus. Tudo isso após dificuldades que pareciam invencíveis. Quando estava meditando nessas coisas, ouvi vozes de crianças que brincavam, não muito distante de mim. Resolvi então aproximar-me delas, ninguém notar a minha presença, de modo que pude observar aquelas crianças entre as selvas. Compreendi então que as crianças são iguais em todo o mundo, brincam e riem da mesma forma. O padrão de vida daquelas crianças tão distantes dos centros urbanos, não se diferenciava, interiormente. Os brinquedos simples e rústicos que elas mesmo fizeram, davam-lhes a mesma alegria que os brinquedos caros e bem pintados dão às crianças das cidades. Achei que o fato de construírem seus rústicos brinquedos, dava-lhes a oportunidade de concretizarem seus sonhos de riqueza e fantasia. Repentinamente, um dos meninos avistou-me e avisou aos demais da minha presença. Com a minha aparição cessou a brincadeira dos meninos. Todos se afastaram, meio amedrontados. Quando se retiravam, fiz-lhes sinal com a mão para que se aproximassem. Disse-lhes que tinha alguma coisa a falar-lhes. Assentei-me então num galho caído, pois pensei que a minha altura contribuía para afastá-los. Finalmente resolveram aproximar-se atraídos pela curiosidade natural das crianças. Contudo, apesar da curiosidade, conservavam-se a certa distância, de modo que tinha que gritar para ouvirem. Apanhei um galho seco, quebrei-o em três pedaços e atirei um pedaço a dois metros de distância, outro a três metros e o terceiro a quatro metros. A seguir disse aos rapazes, como que eu desafiá-los, que o primeiro estava reservado aos mais corajosos, o segundo aos menos corajosos, e, finalmente, o terceiro, aos medrosos. Comecei a contar-lhes do país de onde vinha, relatei-lhes que naquele país a neve cobre inteiramente a terra, e que é possível atravessar um lago andando sem molhar os pés, e que até mesmo carros pesados passam sobre os rios sem afundar, sem esquecer que rapazes como eles patinavam no gelo e faziam grutas na neve. Notei que os meninos ouviam com tanta atenção que nem se percebia sua respiração, e seus olhos não pestanejavam. De fato, estavam interessados na palestra. Contei-lhes que no meu país, as crianças, antes de se deitar, costumam orar a Jesus. Um dos rapazes interrompeu a palestra e perguntou, que significa orar? Expliquei-lhes que era o que eles conheciam por rezar. Acrescentei que os meninos lá, oram para Deus salvar e proteger seus pais e para curá-los quando estão doentes. Continuando com a palestra, disse-lhes que nos domingos as crianças vão à escola dominical, para ouvirem falar do menino Jesus, que veio para salvar a todos do pecado. A única coisa que Jesus desejava era que cressem nele. A essa altura já havia conquistado a confiança dos rapazes, e um deles, demonstrando pesar por seu irmão não estar presente para ouvir, declarou, meu irmão está doente de uma perna, por isso não pôde sair para brincar. O titio acha que Jesus pode curá-lo também? Claro que pode, respondi. Se tiveres fé, Jesus pode ajudar-te e teu irmão ficará curado. O rapaz mais velho do grupo pareceu-me muito triste, por isso perguntei-lhe o que tinha. Ele respondeu que a sua mãe havia morrido, exatamente naquele dia. Perguntei-lhe onde morava, e ele apontou com o dedo uma cabana um pouco distante de onde nos achávamos. Acompanhe-me até lá, disse-lhe, desejo visitar teu pai. O rapaz tomou minha mão, apertou com força, durante todo o caminho até a porta da cabana. A entrada estava coberta com um saco, servindo de cortina, pois não tinha porta. Abri a cortina e vi um quarto pequeno e escuro, onde estava uma mulher deitada. Próximo ao leito um homem chorava, e mais atrás estavam diversas pessoas, parentes e vizinhos que foram consolar o dono da casa. Entrei no quarto com cautela e fiquei um pouco distante das demais pessoas. Abri a Bíblia e comecei a ler acerca da ressurreição. Os olhares de todos os presentes voltaram-se para mim, como quem espera alívio e esperança. Após a leitura de um capítulo, pediram-me que continuasse. Li outros capítulos que falavam de consolação e depois comecei a orar. Os presentes cruzaram as mãos em sinal de reverência. Logo que terminei a oração, o recém-viúvo veio agradecer-me as palavras que proferi, e declarou que as mesmas foram de grande consolação e conforto para um coração cansado como o dele. Aquelas palavras, acrescentou, eram as respostas às perguntas que, mentalmente, havia feito a si próprio, e que só agora eram respondidas. Em vista do conforto alcançado pela leitura da palavra de Deus, continuamos a ler a Bíblia e a orar até tarde da noite. O dono da casa tinha diversos filhos. Os mais velhos, como ele, também sabiam ler. Todos eles acharam a paz naquele dia. Começaram a estudar a Bíblia e, mais tarde, o pai e três filhos começaram a pregar o Evangelho e a testificar de tal modo, que pouco tempo depois eu e Gunnar Vingren éramos chamados para batizar grande multidão de novos convertidos naquele lugar. Enquanto o trabalho do Senhor se estendia por toda parte, os inimigos maqunavam perseguições, especialmente contra mim. Certo dia, o dono da casa voltou ensanguentado, com o rosto inchado e as roupas rasgadas. Não sabia explicar o que acontecera porque estava escuro. A única coisa que sabia era que fora atacado por muitos homens armados de paus. Levamos o ferido à presença do delegado de polícia. Depois de ouvir a vítima, o delegado disse-lhe que ele tivera sorte, pois poderia ter sido pior. E, de fato, pior aconteceria se ele e os outros crentes não deixassem aquelas fantasias e voltassem à igreja católica. Nesse caso, tudo terminaria bem. Da forma como o delegado se expressou, estava claro que alguma organização católica estava por trás dos acontecimentos. E, ao mesmo tempo, sabíamos que o delegado estava ao lado dos inimigos da causa de Cristo. Não havíamos transgredido a lei. E, fato tristíssimo que constatamos, a autoridade local ao dar cobertura a agressores, transformar-se em ditadora da lei, quando deveria ser responsável pelo seu cumprimento. Ante a insinuação do delegado para os crentes voltarem à igreja católica, o irmão que for agredido respondeu, com ativez, prefiro morrer a voltar ao catolicismo, depois de haver achado a verdade e a alegria da vida em Jesus. O delegado olhou para nosso irmão, surpreso, quem fizera essa declaração decidida e franca. Era um homem tímido e medroso, jamais se envolver em qualquer questão. Ninguém lhe dava importância. Agora ali estava ele, frente a frente ao delegado, dando razão de sua fé, manifestando sua opinião, sem qualquer receio. Mais tarde, um dos agressores converteu-se, e só então soubemos o que acontecera. Os agressores dividiram-se em grupos e postaram-se de emboscada dentro da mata, nas estradas que davam acesso à casa, uma vez que não sabiam qual seria o meu caminho. Outra coisa a descobrir, o alvo da violência era eu, e não o irmão que eles agrediram. Note-se que eles haviam deliberado não só agredir-me, mas também matar-me, porém equivocaram-se, porque a noite estava escura. A vítima ao ter conhecimento dessas coisas, agradeceu ao Senhor, por ser considerado digno de sofrer pelo nome de Jesus. Depois que tais fatos sucederam, lembrei-me do que está escrito, aquele que perder sua vida por amor de mim. As perseguições, o progresso da Assembleia de Deus e a atitude corajosa dos crentes pareciam deixar o delegado cada vez mais inquieto. Cada noite que se passava, maiores eram para ele as dignidades. Não conseguia dormir. Sua preocupação era impedir o desenvolvimento do novo movimento na vila. Por outro lado, o número de membros da igreja aumentava diariamente. O delegado pensava, sem dúvida, no futuro de sua carreira política. Ele sentia que cada novo membro da igreja era um voto a menos, nas urnas em seu favor. Comparada com o total da população do distrito, a igreja ainda não era tão grande. Por essa razão resolveu ficar do lado dos agressores, pelo menos até que a igreja crescesse um pouco mais, e tivesse maior afluência. Entretanto os líderes católicos não se mostravam satisfeitos com os resultados da perseguição, apesar dos esforços que se fizeram. Faltava, porém, um motivo para justificar a perseguição. Contudo, pensou o delegado, mostraria aos membros da nova igreja que era capaz de inventar alguma ideia para ridicularizá-los diante da opinião pública. Dessa forma, pensava ele, afasta a Luzia das novas ideias que haviam abraçado. Naquela noite, a sala de cultos estava lotada, nos corredores havia gente em pé. Nos últimos bancos viam-se vários uniformes de policiais. Esse fato revelava que alguma coisa iria acontecer. Porém, nada temíamos, pois nada de mal havíamos feito. Não ignorávamos que o delegado era capaz de inventar uma calúnia. Tantos militares presentes fez com que desconfiássemos de que não vieram ouvir a palavra de Deus. Se viessem com esse propósito, estariam desobedecendo ao seu chefe. É certo que um outro havia visitado a igreja antes, mas não ostensivamente, e de mais a mais estavam fardados, portanto, a serviço. Alguns despiam os capotes, demonstrando respeito à palavra de Deus. Apesar das dúvidas, continuamos o culto, sem qualquer receio. Parecia-nos que uma onda de bênçãos do céu passava sobre nós. A incerteza cerca da atitude do delegado e dos militares uniu o povo em espírito, e tornou-o mais forte que nunca. O povo cantava com entusiasmo e louvava o Senhor em alta voz. Na tarde desse dia muitas pessoas haviam se decidido a aceitar a Cristo, e ali estavam, alegres e felizes. Todos pareciam haver esquecido as horas. Quando encerramos a reunião já começava a clarear o dia. Ao terminarmos de cantar o último hino, um cabo aproximou-se de mim. Pedi aos presentes que se conservassem em seus lugares para ouvirem a palavra das autoridades. O delegado havia ordenado que todos comparecessem à sede da delegacia. Pedi-lhe que mostrasse a ordem escrita e dissesse o motivo de que nos acusavam. Ele não tinha tal ordem, mas declarou que sobre o assunto seríamos esclarecidos. Para evitar mal entendidos, expliquei ao povo que não podíamos ser presos sem motivo. Se o delegado inventasse alguma inverdade contra nós não nos podia prender por muito tempo. Portanto, resolvemos ir à delegacia. Como a sala de cultos estiverá cheia, a multidão formou longa fila em ordem de marcha pelas ruas da cidade até a sede de polícia. Ao chegarmos à delegacia, fizeram-nos entrar em uma grande sala, que, apesar de ampla, quase não comportava a todos. Os soldados fecharam a porta e retiraram-se. Sem perda de tempo, continuamos o culto interrompido no salão. O poder de Deus veio sobre a pequena congregação. O Espírito Santo tomou um dos irmãos, que começou a profetizar, e a animar o povo a ficar firme contra a perseguição. Enfim, aconteceu o que muitos não esperavam, um culto de oração na própria prisão. Quando os policiais voltaram com o relatório, acompanhados do delegado, o culto de oração continuava. Todos oravam. Os policiais determinaram ordens, porém, nem sequer eram ouvidos. Nessa altura, o delegado parecia sentir-se desesperado. Deu ordens ao cabo e retirou-se, mas o cabo estava atônito ante a multidão que orava em alta voz, e não tomava conhecimento de sua presença. Por fim, bateu insistentemente sobre a mesa, para ser ouvido. Só então a multidão notou sua presença e prestou atenção. O cabo tossiu, firmou a voz, e declarou que o delegado ordenara que todos, escoltados pela polícia, iriam até ao cemitério da cidade, e lá saberiam o que deviam fazer. É claro que muitos não se sentiram bem, ao ser mencionado o endereço pouco agradável. Um irmão começou a cantar, e todos o acompanharam. Iniciou-se então o desfile através das ruas da cidade àquela hora da manhã. Um após outro eram cantados os velhos hinos pentecostais, naquelas ruas estreitas. Aqui e ali abriam-se janelas, a marcha fora observada pelos olhares curiosos dos que saíam à rua. Alguns vestiram-se às pressas, e nos acompanharam, para saber aonde nos dirigimos. Os guardas que iam à frente da multidão, assim como algumas pessoas que nos seguiam, pareciam não sentir-se muito bem. Talvez pela primeira vez escoltavam presos que não tinham de que se arrepender ou envergonhar, prisioneiros a cantar e manifestar alegria. Os guardas mais pareciam uma escolta de honra do que escolta de prisioneiros. É claro que o delegado tentava humilhar os crentes e deixá-los envergonhados. Porém, o povo de Deus comparece de cabeça erguida à presença de seus inimigos. Chegados ao cemitério, explicaram-nos que o castigo imposto pelo delegado era o de limpar o campo dos mortos. A multidão de curiosos que havia seguido o desfile postou-se nos muros do cemitério para acompanhar os acontecimentos. Alguém começou a cantar. Formou-se então um coro do qual todos os crentes participaram. Nessa atmosfera maravilhosa, começamos a trabalhar. Cada qual ia cuidar do túmulo dos parentes, amigos e conhecidos. Finalmente o cemitério ficou inteiramente limpo, como nunca estivera. Foi uma prova de respeito aos mortos. Vinte e quatro horas durou a nossa experiência, sem comer ou beber. Mas nem a fome nem o cansaço abateram o entusiasmo nem afugetaram a alegria no Senhor, que era maior do que a inveja dos inimigos. O regresso ao lar foi uma outra manifestação de júbilo, que confundiu os adversários. O povo de Deus, cantando unido, atravessou vitorioso as ruas da cidade, para dormir essa noite um sono bem merecido. Deus protege os passos. Diante do fracasso das medidas tomadas contra a igreja, as autoridades pareciam resignadas. O fato de obrigar a limpar o cemitério, os membros da igreja não o levaram em conta de castigo, pois todos se mostraram alegres. O ato do delegado despertou o povo a conservar os túmulos limpo dali por diante. Como homenagem aos que se foram, entretanto o delegado fez mais uma tentativa para livrar-se de mim. Certa ocasião a juntar-se cinquenta homens para me matar. Eles dividiram-se em grupos e postaram-se escondidos em diversos trechos do caminho, em que eu costumava passar quando terminava o culto. Eu nada sabia acerca do planejado assalto. Quando o culto terminou, senti que o Senhor me dirigia a seguir por um caminho pelo qual apenas uma vez havia passado. Dessa forma minha vida foi salva. Deus protegeu os meus passos. Quando aqueles homens souberam que eu havia escapado, enfureceram-se, atacaram os crentes indefesos, arrombaram as portas das casas e agrediram os membros da igreja. Diante de atos tão bárbaros, levei os feridos à cidade de Bragança, à presença das autoridades para que tomassem providências. Quando ouvimos das autoridades, como resposta, que tivemos muita sorte por não acontecer coisa pior, compreendemos então, que estavam ao lado dos perseguidores, que pertenciam à mesma horda corrupta, e que não tomariam qualquer providência para fazer justiça. Daí por diante as autoridades deixaram de nos hostilizar. O período de sossego durou até o dia em que o culto foi perturbado por dois rapazes, que haviam combinado impedir a sua realização. O ruído fora de tal ordem, que tivemos de interromper o culto para ir falar com eles lá fora. Mostramos aos dois rapazes que não valia a pena se envolverem em distúrbios contra a obra de Deus, mas foi inútil, pois dia após dia, os meios de perturbação aumentavam. Nem mesmo depois do culto cessavam a perseguição. Após o culto, os dois turbulentos seguiam os irmãos até suas casas, ofendendo-os com palavras torpes. Um dia, quando a situação parecia haver passado dos limites, reunimos os irmãos a fim de orar ao Senhor, para que convertesse os dois perseguidores da sua seara, ou então os afastasse para longe. Quando souberam que nós orávamos por eles, decidiram não nos perseguir no início do culto, dando a entender que estavam convertidos, mas apareciam no fim do culto, de surpresa, para zombar ainda mais, a fim de melhor ocultarem as intenções. Dirigiram-se ostensivamente para um barco que estava amarrado na margem do lago, como que desinteressados dos crentes. Um deles levava ao ombro vara de pescar. Um filho de um membro da igreja seguir os rapazes e compreendera que o plano era remarem até determinado lugar para depois voltarem, inesperadamente, de surpresa, para continuarem a perseguição. Julgaram que esse plano realizado de surpresa abalaria toda a igreja. Da parte das autoridades nada tinham a temer, ao contrário, talvez recebessem incentivo. Entretanto aconteceu algo imprevisível. Eles não voltaram, nem mais cedo nem mais tarde, porque Deus determinou diferente. No dia seguinte encontraram o barco virado no lago, e uma vara de pescar flutuava próximo à embarcação. Acerca dos rapazes não havia qualquer informação. Possivelmente tiveram o triste destino de encontrar-se com algum jacaré, ou então com as piranhas. Esse acontecimento a todos impressionou profundamente, e não era para menos. Coisa perigosa é tentar impedir a obra de Jesus. As autoridades, pouco a pouco, bem como os habitantes mudaram de opinião acerca da obra do Senhor. Fiquei nesse lugar até que a igreja amadureceu, e pôde caminhar com seus próprios pés. A minha missão estava finda, devia continuar para outro lugar, onde houvesse maior necessidade. Nas ilhas, mais uma remessa de bíblias e novos testamentos havia chegado. Sei que eram muitas, e muitíssimos eram os pacotes, que haviam atravessado o oceano Atlântico, com seu conteúdo valioso. Além do valor espiritual, o valor cultural e educativo dos livros era também elevado. Quando a pessoa não sabe ler, chega a ter fé em Jesus e na sua palavra, também deseja conhecer a Bíblia. Em alguns casos a pessoa faz os maiores esforços para aprender a ler, a fim de dedicar-se à leitura do livro, divino. Certo dia, eu estava na margem do rio, pronto para viajar no pequeno barco que me levaria ao outro lado, onde a selva dominava. Tinha comigo duas maletas, uma continha bíblias, a outra levava roupas pessoais. O barqueiro ajudou-me a embarcar a bagagem. Ele era mais baixo que eu, porém, forças não lhe faltavam. Transportou com facilidade as malas até ao canto do barco. O exercício de rimar enrijecerá e os músculos dos braços que pareciam de gigante. O barqueiro soltou a corda que segurava o barco, e a viagem começou. Olhei para trás, fixei o lugar de onde partiríamos. Tornaria-o a voltar. Tornaria-a a ver aquele local. Eu tinha ouvido falar dos perigos da selva, que estavam à minha espera, desde as feras famintas até os mosquitos que transmitem febres. Isso para não falar em jacarés e piranhas, que infestam os rios. Juntando-se a tudo isso, o clima quente e úmido, tem-se, pois, um lugar pouco aprazível. Como seria possível imaginar se alguém morar em tal lugar por prazer? Entretanto Jesus estava comigo, e, por isso mesmo, senti tranquilidade e paz, pois sabia que, estando na sua vontade, tudo iria bem. Quando olhei para o barqueiro notei que remava calme e friamente em direção ao destino. Seria interessante ouvir esse homem falar acerca da vida nas selvas, e por que, entre tantos lugares que há no mundo, ele escolher aquele para morar e trabalhar. A princípio mostrara-se reservado, mas depois começou a falar. O barqueiro declarou não ser aquela primeira vez que alugava o barco para estrangeiros atravessarem o rio. Talvez se tratassem de aventureiros que desejassem conquistar as selvas. Muitos deles nunca mais os viram. Talvez se tenham perdido na luta com alguns dos muitos perigos que estão sempre à espreita. Também era possível, continuou o barqueiro, que tivessem perdido o caminho, ou então que houvessem escolhido as selvas para morar, cansados das desvantagens da civilização. Tratava-se quase sempre de ingleses ou americanos, que não falavam português, de modo que pouco sabia acerca dos objetivos dessa gente. O barqueiro surpreendeu-se que um estranho como eu, vindo de tão longe, falasse português. Quando lhe perguntei se não tinha medo dos perigos que o cercavam, respondeu que nunca havia pensado nisso. E claro que tanto ele como seus irmãos tinham sido picados por mosquitos e mordidos por cobras. Mas essas coisas aconteciam a todos naquela região. O dono do barco estava descalço, uma perna da calça estava arregaçada, e deixava visível uma enorme ferida. Ele seguiu a direção do meu olhar e começou a rir. Aquela ferida era o sinal de uma mordedura de cobra, explicou ele. Então cobra come carne humana? Perguntei. Não, mas o veneno, no lugar ofendido, faz desaparecer a carne, e enredorce a capele e a carne. Quando ouvi essa resposta, senti-me corno que gelado, tendo diante dos olhos a ferida do homem, no qual aparecia o osso. Nessa hora pedi ao senhor para me guardar desses perigos. O barqueiro já não sentia embaraço como no princípio, e continuou a falar. Disse que os perigos são muitos, e que alguns haviam encontrado morte violenta. Contou o fato que um amigo presenciar havia pouco tempo. O episódio passou-se com um grande barco de 5 toneladas que carregava madeira. Havia encostado exatamente no local onde nós pretendíamos ir. O pessoal de bordo certamente não estava acostumado com os perigos da região. Em vez de ancorarem um pouco longe da margem do rio, ancoraram junto ao barranco, ao alcance das feras e de todos os animais menores. Os homens da tripulação foram dormir e não se aperceberam da aproximação da sucuri, anaconda, que se enroscou em uma grande árvore na beira do rio, fez um de seus movimentos típicos, laçou o mastro do barco, puxou com toda a força. Um ruído forte depois do silêncio. O navio emborcou. O homem que estava na margem do rio, e que a tudo assistiu tomou um choque tão grande, que não podia falar, nem mover-se, tal fora a emoção. Atônito ainda olhou em direção ao ruído, viu que alguma coisa se movia, talvez fosse a cobra que vinha para a margem. O sentimento de medo havia paralisado. Olhou outra vez para a direção e divisou, através da superfície brilhante das águas, na proa do barco, uma cabeça humana. Nesse momento o homem que a tudo assistia, encaminhou-se para o sobrevivente, a fim de ajudá-lo. Aproximou-se do barco e, com grande esforço, conseguiu retirá-lo das águas. Após haver descansado um pouco, contou que estava deitado, quando o naufrágio aconteceu, mas não sabia como. Estava deitado no camarote, sem sono e, repentinamente, sentiu o navio virar-se. A porta do camarote abriu-se e ele foi tirado à distância. Perdeu os sentidos, e só os recuperou ao ser socorrido. A primeira pergunta que fez foi esta, Onde estão os meus companheiros? O senhor os viu? Nós éramos três a bordo. Mas nenhum deles apareceu. Observaram e examinaram as águas, mas nada encontraram. Naquela hora somente se ouviu o ruído comum dos animais e a sinfonia da selva. Teriam sido os outros dois, vítimas dos jacarés ou de outro animal selvagem. Talvez fique para sempre sem resposta a essa pergunta. O barqueiro terminou de contar esse episódio impressionante. Ambos nos conservamos em silêncio, meio amedrontados com a narrativa. Olhei para a margem do rio e vi grandes troncos tombados. Aquilo também podia ser cobra. Dirigi-me ao barqueiro e disse-lhe que Jesus guarda os passos dos seus e os protege dos perigos. Abri a Bíblia e li o Salmo 91. Após a leitura, o barqueiro mostrou-se admirado da minha atitude e coragem. Não era um aventureiro, mas tinha coragem de penetrar nas selvas perigosas, sem conhecer o caminho. Pareceu-me que o barqueiro recebeu tranquilidade com a leitura da palavra de Deus. Senti-me cansado. Ainda gastaria várias horas para chegar ao destino. Resolvi aproveitar o tempo para dormir e descansar. Depois de desembarcar, tinha que viajar muito a pé. Apesar do intenso calor, consegui dormir algumas horas na proa, equilibrando o corpo na diminuta tábua. Quando acordei, a tarde se aproximava, o barqueiro riu-se e disse que acordei na hora certa, de ver bandos de jacarés, que estavam bem próximos a nós. Era interessante estudá-los de perto. Estavam dormindo ao sol da tarde. Tinha ouvido falar que os jacarés, durante o dia, especialmente dias de sol, costumam dormir e não atacam senão em circunstâncias especiais. Entretanto, durante as horas escuras ou nos dias chuvosos, não convém cruzar-lhes os caminhos. Quando vejo aqueles jacarés, disse o barqueiro, lembro-me de um acontecimento, ocorrido há anos atrás. Um rapaz pescava em um barco como este, em companhia do pai. Sem se saber porquê, o barco balançou fortemente e o rapaz caiu na água. Era bom nadador, mas tinha apenas oito anos. Repentinamente desapareceu da superfície. Um jacaré agarrou-o pela perna e arrastou-o para o fundo. O menino lembrou-se então de meter os dedos nos olhos do jacaré, único lugar vulnerável. A dor fez com que o animal abrisse a boca e ela escapou. Já se haviam passado muitos anos desde que isso acontecera, mas a vítima tinha lhe mostrado a cicatriz. Eu ouvi em silêncio o relato dos episódios que parecem naturais para os habitantes das selvas. O silêncio foi quebrado pela voz do barqueiro. Eu gostaria de ter contato com esse Deus que o Senhor tem, que é capaz de dar tranquilidade à alma e sossego ao coração. Como iria eu proceder naquela hora? Eu estava sentado, porém, meus pensamentos davam voltas para descobrir como convencer aquele homem e ganhar a sua alma para Jesus. Como me senti contente quando percebi que Jesus abrir o caminho? Comecei a ler a Bíblia, iniciando a leitura pelo conhecido capítulo. No princípio era o verbo. Várias vezes fui interrompido pelo remador para fazer perguntas importantes relacionadas com a leitura. Depois de ler vários trechos, orei ao Senhor e pedi-lhe que salvasse aquele homem e lhe desse paz e sabedoria. Quando fintei a oração, vi que o barqueiro deixara de remar. Estava perto de mim com as mãos cruzadas, participando da oração. Naquele momento Jesus entrou naquele coração. Os olhos do barqueiro tinham um brilho em que transparecia a paz. Era, segundo confessou, o dia mais alegre e mais feliz da sua vida, pois estava começando a viver a verdadeira vida. Por fim, disse ainda o barqueiro, em sua linguagem simples, agora quero pedir a Jesus que me encontre com o seu Espírito Santo. Ele queria dizer que desejava ser batizado com o Espírito Santo. Sinto muito não saber ler, disse o barqueiro, pois eu mesmo desejava estudar a Bíblia. Prometi àquele homem que, no regresso da viagem, eu lhe ensinaria alguma coisa a mais da palavra de Deus, para que lhe ensinasse aos outros. Agora o Senhor tem que se apressar, disse o barqueiro, para chegar a tempo ao destino. A viagem havia começado tão bem, que aqueles 20 quilômetros que tinha de andar a pé, não me preocupavam muito. Eu sabia que Jesus estava comigo. Ele me ajudaria a chegar antes de escurecer. Nas selvas, finalmente o barco encorou na Bahia. A viagem pelo rio terminara. Era um prazer exercitar as pernas entorpecidas pela longa viagem em um pequeno barco. Olhei em redor e pude então contemplar as selvas majestosas que pareciam impenetráveis. Apenas um estreito caminho passava por entre aqueles muros de vegetação e davam passagem ao viajante, para lugares desconhecidos. O ar apresentava-se úmido, porém todos os sons característicos das selvas. Eu os traduzi como uma saudação de boas-vindas. No momento de me despedir do barqueiro, este perguntou-me se eu tinha alguma arma para me defender. Seria bom o Senhor levar alguma arma? Disse-lhe, levando em consideração o que tem acontecido com outras pessoas. Desejo confiar inteiramente em Jesus. Respondi, pois se eu viesse armado, os moradores teriam razão para desconfiar de mim. Se sou pregador do Evangelho, como mensageiro de paz, tenho que viver de acordo com o que ensino. O barqueiro foi buscar um pequeno machado e ofereceu-me para que o levasse. Agradeci, e disse-lhe que se tivesse de descascar alguma fruta, para isso tinha um canivete. Ambos tínhamos pressa, ele tinha um longo percurso de regresso pelo rio e eu tinha diante de mim várias horas de caminhada a pé, até alcançar o destino. Despedimos-nos e desejamos um ao outro as bênçãos de Deus. Quando o barco se afastou, o remador solitário olhou para a terra. Fizemos um gesto com os dedos, apontando para o céu, indicando que se não nos encontrássemos nesta vida, o céu seria o lugar de nosso encontro. Estava eu inteiramente só nas selvas. Qual a distância da morada mais próxima? Eu não sabia. Os irmãos haviam me informado que seguisse aquele caminho, pois não havia outro, não podia errar. Advertiram-me de que tinha de atravessar um pântano, mas que não podia parar sobre o mesmo, pois, se parasse, afundaria, irremediavelmente. Quando alcancei o pântano, tentei atravessá-lo, porém as pesadas malas dificultavam a travessia. Notei que os sapatos se enterravam na lâmina e não me deixavam andar. Resolvi tirar os sapatos até chegar ao outro lado. Consegui passar após grandes dificuldades. Várias vezes tive que pousar as malas, e puxar uma das pernas que começava a afundar. Felizmente a distância não era longa. Porém foi o suficiente para sujar as calças que o arregaçara. A camisa e as mãos também, haviam mudado de cor. O pior entretanto, era o tempo perdido nas tentativas de atravessar o Pantanal. Logo adiante descobri uma nascente, para me lavar, antes de calçar os sapatos. Agora estava novamente em terra firme. Apressei o passo, para recuperar o tempo perdido. Enquanto essas coisas sucediam, eu não podia deixar de pensar no meu companheiro, Gunnar Vingren. Ele estava andando nas calçadas de Belém. Compreendi ainda melhor que, de fato nos completávamos. Deus me havia proporcionado um físico forte para servi-lo naquelas inóspitas regiões. Enquanto Gunnar Vingren for adotado das qualidades de bom pregador e pastor, próprio para cuidar de igrejas e congregações, trabalho não menos importante do que o meu, nas selvas. Concentrei-me a pensar nas instruções que os irmãos me deram, antes de partir. Eles me advertiram e me explicaram quais eram as feras mais perigosas e como era possível conhecê-lhes os rastros. Quais as serpentes mais venenosas e quais as que trituram suas vítimas. Um amontoado de pensamentos desagradáveis, porém úteis para defesa. Quanto às onças, havia três tipos. As onças pretas e malhadas, diziam, estavam sempre em busca de alguma vítima. Quanto a marrom, somente atacava quando estava com fome. Entretanto, naquela hora parecia-me difícil defender-me contra os insetos e animais minores, do que contra as feras. As formigas 24 já tinham feito algumas visitas às minhas pernas, acompanhadas de suas parentes. E que festa elas não faziam cada vez que eu me mordiam, com toda a força. Os irmãos lembraram-me que não andasse descalço. Só me lembrei disso quando senti os espinhos nos pés. Concluí que pisei em algum cacto. Procurei tirar os espinhos, porém só consegui extrair os maiores, pois os pequenos eram centenas e o tempo passava. A natureza naquele local era maravilhosa. As árvores gigantescas, com suas copas orgulhosamente estendendo-se para o céu, impediam que o sol, que brilhava nas águas, penetrasse a folhagem espécie maciça. Fazia bem a vista e o espírito caminhar à sombra da vegetação. As borboletas enormes, de asas azuladas, tão comuns no Brasil, eram abundantes naquela região. Os pássaros também eram abundantes, variados e grandes como nunca antes eu vira. Quando estava admirando estas coisas, repentinamente, um macaco desceu de uma árvore, sem demonstrar qualquer receio. Olhou-me durante muito tempo, antes de voltar para onde habitava, quem sabe, para contar aos parentes o grande corajoso que tinha visto. Alguns trechos daqueles bosques fizeram-me lembrar dos bosques conhecidos da Suécia. Um sentimento nostálgico trouxe-me à memória aquele pequeno e longínquo país, um dos países mais distantes, que fica bem próximo do Polo Norte. Não sei por que comecei a pensar em paisagens tão distantes, onde as plantas florescem e estão verdes apenas no curto período da primavera ao outono. Depois vem o inverno, tudo se cobre de neve, fazendo as plantas dormirem até o ano seguinte, quando o calor aparece. Entretanto, nas selvas em que eu estava, havia flores o ano todo, e nunca fazia frio. Meus pensamentos se interromperam quando vi diante de mim uma vala dividindo o caminho. Parei surpreendido diante daquele fenômeno. Quem teria interesse de cavar uma vala no meio da selva? Nesse momento lembrei-me de que os irmãos me disseram, quando encontrar uma vala na estrada, principalmente, se for em terra mole, tome cuidado, pois é sinal de que passou por ali uma serpente de certa espécie. Perguntei-lhes então o que devia fazer, quando isso acontecesse. Responderam-me que a única solução era correr. Mas correr para onde? Eu não sabia de que lado estava a cobra. De repente notei que um dos lados da vala começava a encher-se de terra. Mas como tentar correr para o lado oposto, se ali era tudo mata impenetrável? Olhei em redor, e não vi o terrível animal. Mas, quando, tomei a direção do caminho, compreendi a razão de não haver visto a serpente, ao longe. Ela estava à minha frente, meus olhos pousaram sobre sua enorme cabeça. A visão desse monstro fez com que me sentisse frio e imobilizado. A distância que nos separava não ia além de dois metros. Era uma sucuri gigante, o seu corpo quase estava à altura da minha cintura. Ela levantou a cabeça até chegar à altura da minha. Não sei o que pensei naquela hora, o meu cérebro parecia paralisado. A sucuri tinha me visto, como que se quisesse hipnotizar-me. O corpo do monstro, durante algum tempo, fez movimentos suaves, talvez com a intenção de fazer-me dormir. Meus lábios não se moviam, mas minha oração em espírito era um clamor angustiante para Jesus me socorrer. Os minutos pareciam horas. Jamais senti o tempo passar tão lentamente. No momento exato, nem mais cedo, nem mais tarde, aconteceu que a sucuri desviu o olhar, penetrou na mata e desapareceu. Naquela hora, senti que o Senhor me havia guardado, pelo que louvei o seu nome. Os vários incidentes atrasaram um pouco a minha viagem, de modo que começou a escurecer. Esse fato parecia não ter muita importância para mim, diante do que acontecera. O mais importante, naquela hora, era agradecer a Deus, por haver-me guardado. Que paz e segurança eu senti pela certeza da presença de Jesus. Meu corpo parecia mais leve. A caminhada era tão fácil, que nem senti o peso das maletas, nem o cansaço dos pés. Os perigos da noite. A noite alcançou-me na estrada. A escuridão era tão forte, que não podia ver mais de um metro à frente. Era necessário encontrar algum lugar para me abrigar. Ouvi de longe. O grito de onça e parecia que a mesma se aproximava. Tinha a esperança de que fosse onça marrom e que a mesma já tivesse jantado. Ouvi o latido como que um cão. De repente o latido transformou-se em grito. A seguir tudo silenciou. O caminho fez uma curva. Parei para observar. A cerca de 10 metros apareceu uma claridade. Era. Uma lâmpada de querosene. Os movimentos de vai e vem indicavam que alguém a segurava. Finalmente havia chegado a um local habitado. Podia encontrar um ser humano. Quando me aproximei, vi, então, um homem com a lâmpada de querosene. A princípio pareceu um tanto desconfiado. Mas logo que nos cumprimentamos, mostrou-se cordial. Ele sabia que devia passar por ali um estrangeiro alto e compreendeu que era eu. Era costume os viajantes que iam para as aldeias distantes, hospedarem-se ali. Fiquei sabendo então que o irmão que me convidara a fazer aquela visita, quando esteve em Belém, havia avisado aquele homem. Notei que o dono da casa estava um tanto triste. Quando lhe perguntei a razão, apontou para alguma coisa que estava a um canto. Era o corpo de um cão, meio devorado, com o sangue ainda não coagulado. Perguntei-lhe o que acontecera. Ao que lhe respondeu, foi a onça, a poucos instantes. Ela tem passado por aqui muitas vezes ultimamente. Porém jamais perdi um cão, desde que moro neste lugar. Galinhas de vez em quando desaparecem. Mas cão é a primeira vez. De mais a mais a gente torna-se amigo do animal. Que tanta falta nos faz nestas matas. Apresentei àquele homem os meus sentimentos pela perda do cão. E disse-lhe que foi Jesus quem enviou o animal para espantar a onça. Para salvar minha vida e contei-lhe que ouvi o latido e o grito do cão bem perto de mim. Coisa curiosa, disse o homem. Pois a onça, quando apanha a presa, não costuma abandonar a vítima no lugar onde a mata. Ela devora ou leva consigo. Mas onde está a sua espingarda? Não tenho espingarda, respondi. Se eu viesse armado, o povo suspeitaria de mim. Pensaria que tinha más intenções. A minha arma é esta. E mostrei a Bíblia. Vou dar-lhe uma destas armas. Já que o Senhor perdeu o cão. Ele podia indicar-lhe o caminho para a caça. Porém a Bíblia mostra-lhe o caminho para o céu. Tanto para o Senhor como para toda a família. Não sei ler, respondeu. E aqui nas matas não há necessidade disso. Para caçar e pescar não é necessário conhecer esse livro. Está bem, disse-lhe eu. Talvez passe por aqui alguém que saiba ler. E então todos podem ouvir palavras que lhes vão interessar. O Senhor está vendo que Jesus me guardou de todos os perigos e encheu meu coração de paz. Pois bem. Ele quer que o Senhor e sua família gozem a mesma tranquilidade. É só confiar nele. Em verdade, replicou o dono da casa. É coisa maravilhosa o Senhor haver escapado das onças e de outras feras, que parece haverem se ajuntado todas nestes arredores, esta noite. Acerca das onças, tive notícia da presença de algumas somente na última hora que passou. Bem, agora o Senhor está salvo e é bem-vindo a nossa casa. Vamos entrar, para arranjar alguma coisa para comer, pois deve estar com fome, após a longa viagem. Entramos na casa, que não é diferente das outras, a construção é feita de barro e coberta de palha. A atmosfera era agradável, foi o que senti, logo que entrei. As crianças já estavam na cama, mas ainda não estavam dormindo. Ouviram a voz de um estrangeiro e, desejando ver a quem pertencia, olhavam curiosas, através da abertura dos paus. A dona da casa, que estava nos fundos, terminando de arrumar a cozinha, veio cumprimentar-me, sentei-me num caixote de madeira. Os pés ardiam e doíam como nunca antes. Pedi licença para tirar os sapatos. A dona da casa, ao ver em que estado estavam meus pés ficou alarmada, pés inchados, cheios de espinhos. Só percebi que tinha os pés inchados, porque não queriam sair dos sapatos. A senhora ofereceu-me água para lavar os pés. A seguir deu-me pomada da que eles usavam para curar feridas. Apliquei-a, cobri-a com panos limpos e sentei-me aliviado. Eles prometeram ajudar-me a tirar os espinhos no dia seguinte, pois no escuro não seria possível. Enquanto esperava que me preparassem alguma coisa para comer, contei-lhes o que acontecera na viagem, inclusive o episódio da sucuri. O dono disse que pouco tempo antes vira uma cobra enorme. Viu-a de longe, mas pelo tamanho reconheceu que se tratava de sucuri. Acrescentou que talvez se tratasse da mesma cobra, pois naquela zona, no passado, não encontravam sucuris daquele vulto. Se o senhor escapou da sucuri, disse a mulher, eu creio que o seu Deus é realmente poderoso. O marido disse que nunca ouvira falar de um Deus que responde as orações e que se preocupa com as pessoas. Atende as necessidades de cada um. Um Deus assim, acrescentou o homem, eu também desejava conhecer. A essa altura as crianças já se mostravam corajosas, aproximaram-se e tomei uma no colo. Dele alguns biscoitos que trazia comigo. As crianças gostaram tanto dos biscoitos, que parecia não ter limites à sua alegria. Cantei alguns hinos, próprios para crianças, em português, e depois em sueco, canções que minha mãe cantava quando eu era criança. Isso durou até que o pai as mandou para a cama, compreendendo que eu estava cansado. Indicaram-me o local onde devia dormir, numa casa pequena ao lado. Tomei a rede e as maletas, e instalei-me para dormir. O local era mais fresco do que a casa ao lado. Estava demasiado cansado, em razão das lutas daquele dia. Apesar do cansaço, não consegui dormir, conservei-me deitado, de olhos abertos. Percebi que havia um ruído estranho no teto. Talvez fosse o galho da trepadeira, batido pelo vento, a entrar pela abertura entre o teto e a parede. O ruído dos animais, lá fora, contribuía para perturbar o sono. Naturalmente, os muitos acontecimentos daquele dia haviam contribuído, também para excitar os nervos. E não era fácil relaxá-los de um momento para outro, quando os fatos ainda estão vivos na memória. Os gritos e uivos que vinham de fora, talvez não tivessem muita importância. Pois havia uma parede entre mim e eles. Entretanto, aqueles que estavam do lado de dentro eram desagradáveis. Acendi a lamparina de querosene, olhei, mas não vi nada. Resolvi inspecionar o pequeno quarto à procura de eventuais insetos ou animais, antes que eles me procurassem. Não que eu não confiasse no Senhor. Tinha provas de sua fidelidade em situações difíceis, mas pensei. Também o entendimento dado por Deus deve ser prisado, após haver procurado por toda a parte sem encontrar nada. Voltei a deitar-me. Agradeci mais uma vez a Jesus, por haver-me guardado, e permaneci de olhos abertos. Desfrutando a paz que faz existência agradável. Repentinamente, ouvi um ruído tão forte, acima da trepadeira, tão forte que foi possível localizar de onde partira, isto é. Vinha de um lugar bem acima de minha rede. Quando observei atentamente as folhas da trepadeira, vi os movimentos da língua de uma cobra. Levantei-me. Subi num caixote, único móvel que havia e descobriu que estava acontecendo. Era a resposta para minha curiosidade. Lá estava ela. Acompanhei-lhe o olhar frio e vi então um sapo, tremendo e soltando gritos. Movimentando-se. Passo a passo. Em direção à boca do áspide, o coltinho e os olhos fixos na presa. Que podia o fazer? Vi, num canto. Um pedaço de pau. Pensei que era a única arma que podia ser útil. Apanhei-o sem fazer barulho. Subi novamente no caixote. E dei forte pancada entre os dois. Nesse momento desfez-se o hipnotismo. O sapo desapareceu aos saltos. E a cobra fugiu tão rapidamente, que nem pude pensar em matá-la. Era esse mais um motivo para agradecer a Deus, por me haver livrado de outro perigo. Quanto mais confiamos nele, maiores são as bênçãos que recebemos. Depois disso, adormeci como uma criança feliz por ter a certeza da proteção de Jesus. No dia seguinte, quando os raios solares penetravam pelas aberturas das paredes de madeira, apesar de haver dormido pouco, já estava de pé. Tinha ainda, uma longa distância a percorrer. Para completar a etapa até onde devia pernoitar. Os meus hospedeiros prepararam-me merenda para o caminho. Como última recordação, pedi-lhes que eu ou esquecessem de pedir a algum amigo para ler a Bíblia nos lugares que eu tinha marcado. Fiquei muito alegre. Quando eles disseram que havia um ganho na troca entre o cão que perderam e a Bíblia que lhes ofertei. Isso era sinal de que essas duas almas estavam no caminho da luz, durante esse dia. Senti-me bem disposto. Os espinhos dos pés haviam saído. Eu caminhava cheio de esperança. Em direção ao próximo pouso. E sentia reais as bênçãos do Senhor. E não tinha receio em meu coração. Assim continuei o dia inteiro a confiança. A última cabana em que repousei nessa noite não estava concluída. Faltava o telhado. As paredes estavam erguidas. De modo que aquela noite tive por teto o céu. Durante os últimos dias não havia chovido. Mas nessa noite a chuva era tão forte. Como só nos trópicos se conhece. Tinha a impressão que a água arrastaria a cabana. Na qual estava o e o proprietário. A maleta de Bíblias estava bem fechada. Não havia perigo de perder a preciosa carga. Nesse sentido eu estava descansado. Mas para dormir debaixo de chuva. Essa despreocupação não bastava. Nada de desagradável aconteceu. Além das chuvas. No dia seguinte reiniciei a viagem. As roupas secaram-me no corpo. Devia chegar ao término da viagem antes de anoitecer. Se foi por se tratar da última etapa. Ou por ser a mais curta. Ou ainda porque andei depressa. Ansioso por encontrar os irmãos. O fato é que ao entardecer. Já estava no local a que me destinava. Havia passado por alguma provação durante a caminhada por entre as matas. Porém sentia-me feliz. Pois em cada perigo. Em cada nova amizade. Tive oportunidade de constatar como Jesus é poderoso e está sempre pronto a mostrar o caminho. E dar vitória. Pois ele é o mesmo. Conforme prometeu. Logo que cheguei ao destino. Fui recebido com muita alegria. Havia se formado ali um pequeno grupo de crentes. Um irmão jovem. Que pertencia à igreja em Belém. Tinha seus pais morando naquele lugar. Mudou-se para lá. Anunciou o evangelho aos seus parentes. E formou-se então. Aquela congregação. Realizamos ali mesmo um culto improvisado. Louvando ao Senhor pelas vitórias da jornada. Outros cultos se realizaram. Dos quais participaram muitas pessoas. Inclusive doentes. Pelos quais oramos. E Jesus fez maravilhas. Um deles tinha a carne ressecada por mordidas de cobras venenosas. Após as orações. Onde havia ausência de carne. Esta cresceu e renovou-se até fazer desaparecer a ferida. Quando esse fato foi conhecido nos arredores. Foi grande o número de pessoas que vieram para serem curadas. E muitas delas tiveram fé para receber cura. Depois dessa visita. Mais tarde. Estive várias vezes nesse lugar. Em companhia de Gunnar Wingren. E com alegria. Vimos aumentar o número de salvos. Sinais de malária. Durante o longo tempo que permaneci nas selvas. Sempre esqueci de todas as doenças. A não ser algum resfriado. Uma vez ou outra. Esse fato por si só já representa uma maravilha. Essas regiões cujo clima produz febres com facilidade. Já haviam prejudicado a saúde de muitos estrangeiros ou não. Que. Apesar de não estarem habituados ao clima. Haviam penetrado nessas terras. Às vezes. Ao anoitecer. Quando nos reuníamos para realizar cultos em casa dos irmãos. Ouvíamos o rosnar das onças e o ruído de outros animais selvagens. Mas confiávamos no Senhor. Para nos guardar. Não acreditávamos que algum animal se aproximasse. Quando estávamos reunidos. O som dos hinos e das orações certamente serviam para fugitá-los. É possível que a luz também contribuísse para manter-os à distância. Quanto à luz. Se os animais se quisessem orientar por ela. Tinham que chegar bem perto. Pois a mesma era demasiado fraca. Usávamos uma lamparina querosene. Sem vidro. Durante o culto eu segurava a lamparina em uma das mãos e a bíblia na outra. Afim de poder ler. A luz era tão fraca. Que se a dependurassem em algum lugar próximo não poderia ler. Já estava acostumado com essas circunstâncias. E tudo ia bem. Pois alguns trechos das escrituras sabia os de cor. Em um desses cultos. Repentinamente. Senti que fora atacado por febre intermitente. Se o culto não estivesse por terminar. Creio que não poderia continuar. Será que havia chegado a minha vez? Teria eu sido picado pelo mosquito transmissor da malária? Esses insetos tão pequenos e insignificantes trazem consigo um dos maiores perigos das selvas. Não julgava possível que tal coisa tivesse acontecido comigo. Nessa hora lembrei-me do que acontecera durante o culto. Uma semana antes. Os mosquitos aquela noite estavam mais ativos que de costume. As possibilidades de me proteger contra eles eram poucas. Pois durante o culto tinha sempre as duas mãos ocupadas com a bíblia e a lamparina. Após o culto. Passei a mão no pescoço e notei alguma coisa desagradável. Que se apegava a mão. Quando examinei o que era. Verifiquei que era sangue misturado com o corpo de mosquitos. Que haviam sugado tanto sangue. Que não se podia mover. É certo que os irmãos me haviam prevenido para enxotar os mosquitos. Porém. Com as mãos ocupadas. Que poderia eu fazer? De mais a mais os mosquitos entravam. Livremente na sala de cultos. O calor era tão forte que não se podiam fechar as janelas. Mesmo que estivessem fechadas. Os mosquitos entrariam pelas frestas ou pelos rãos do telhado sem fogo. Quando terminou o culto. Nesse dia em que serão-te sinais de malária. Verifiquei que fora mordido várias vezes. O lenço com que me enxuguei estava rubro de sangue. Senti tremores frios por todo o corpo. Alguns irmãos notaram o meu estado. Os meus hospedeiros ajudaram-me a ir para casa. Eles sempre foram tão amáveis comigo. De modo que faziam tudo para me agradar. Quando chegamos a casa. Não me senti disposto a jantar. Como sempre fazia. Entretanto. Diante da boa vontade deles. E dos esforços que fizeram para preparar o jantar com as melhores iguarias. Não quis recusar a refeição. Embora me sentisse como morto. Após haver tocado no prato. Para ser agradável. Trouxeram o que devia ser o prato principal. Senti ainda mais frio. Quando vi que era um macaco cozido. Para mim aquilo era coisa estranha. Mas para eles era prato de luxo. Pois era difícil caçar macacos. Por serem raros. Quando acontecia apanhar em um símio. Era uma festa. Foi essa a expressão que eu vi nos olhares e nos movimentos das bocas dos presentes. Quando começaram a comer o animal. No meu prato colocaram a mão do macaco. Nessa altura eu não suportava mais. Pedi desculpas. Estava receoso de entristecer os meus hospedeiros. Porém não podia comer. A mão do macaco no prato. Dava a impressão de mão de criança. O estômago estava a ponto de revoltar-se. O meu vizinho de mesa. Vendo a minha recusa. Avidamente tomou a minha porção e devorou-a com satisfação. Fim do jantar. Fui diretamente para a cama. O frio aumentou. O corpo tremia. A cabeça estava pesada. Parecia que tinha uma tocha de fogo na garganta. Deram-me água. A ardência abrandou por alguns minutos. E voltou. A seguir. Com a mesma violência. Bebi mais água. Estava semi-inconsciente. Não sei quanto tempo durou. Eu via tudo como que através de um véu. Não me apercebi do que acontecia em redor. Era como se estivesse sonhando. As orações dos irmãos. Eu as ouvia como se estivesse sendo feitas muito longe. No dia seguinte todos foram para suas respectivas ocupações. A casa ficou vazia. Ao meu lado deixaram uma tigela com água. Para tomar quando a febre apertasse. Apesar de saber que Jesus estava presente. Parecia que estava abandonado. Sentimento que nos ataca. Especialmente quando estamos enfermos e não podemos fazer o que desejamos. Nesses momentos é que sobra tempo para pensarmos em nós mesmos. Esse dia passou como se passaram muitos outros a seguir. O tempo de meditação era longo demais entre os períodos do ataque e da febre. Pensei então em comunicar o meu estado ao meu companheiro Gunnar Vingren. Os meios de comunicação eram difíceis e demorados. Somente vários dias mais tarde a minha mensagem chegou ao destino. Quando o mensageiro voltou, trazia em sua companhia o irmão Manuel Gomes, o antigo dono do bar. De quem falei em outro capítulo deste livro. O irmão Manuel Gomes, depois que se converteu, dedicou sua vida a servir ao Senhor. Tornando-se, assim, uma das colunas da igreja. Foi uma alegria ver aquele irmão. Gunnar Vingren não pudera vir, mas prometeu esperar-me em meio à viagem. O irmão Gomes ali estava para acompanhar-me na volta para Belém. Ele ignorava quão grandes são os perigos para quem atravessa as selvas. Ajudado pelo irmão Gomes e por outro irmão, iniciamos a viagem de regresso, através das matas. Naturalmente, a volta não se fez com tanta rapidez. Porém chegamos à margem do rio que devíamos atravessar, para alcançar a estrada de ferro. Na margem do rio, encontrei o velho amigo, o barqueiro que me havia trazido até ali. Quando me viu, quase não me reconheceu. Surpreendeu-se com a transformação que é capaz de se operar em uma pessoa, em tão pouco tempo. Eu havia emagrecido, era apenas uma sombra do que fora antes. A barba estava crescida, enfim, parecia outro homem. Disse-lhe que não me esquecera dele, nem da promessa de ensinar-lhe a ler, mas devia guardar melhor oportunidade. Finalmente, após várias horas de barco, chegamos à terra firme. Estava perto da estrada de ferro onde me esperava o irmão Vingren. Ele também se admirou da minha transformação, e providenciou logo boa cama e trato para quando chegássemos a Belém. Eu não podia falar, porém, alegrava-me em espírito, ouvindo o irmão Vingren contar as maravilhas e o progresso do trabalho em Belém e arredores. Essas boas notícias davam-me a impressão de que os ataques da febre haviam passado. Em todas as estações em que o trem parava, o irmão Vingren ia buscar água para aliviar o calor da ardência que sentia na garganta. Terminou a viagem de trem, que eu julgava não ter fim. Chegamos a Belém e fomos para a casa do irmão Vingren. O que eu mais desejava era deitar-me. Quando os irmãos souberam que eu voltara, foram visitar-me. Cercaram o leito e oraram com fé, certos de que Jesus me curaria. Porém a vontade do Senhor era diferente. Ele tinha alguma razão para conservar-me enfermo. O quarto que eu ocupava não recebia claridade do sol. Nos dias que podia levantar-me, ia ao jardim. As pessoas que tinham saúde, gastavam dez minutos de pé. Eu, porém, gastava várias vezes dez minutos. Costumava sentar-me ao sol, no banco do jardim, envolto em um cobertor, aguardando o meio-dia, hora da febre. As pessoas passavam e meneavam a cabeça. Eles pensavam como eu também pensava, isto é, que ali estava um homem inutilizado. Certa tarde, senti a voz do Senhor que me dizia para ir ao culto à noite. Foi uma surpresa para os irmãos verem-me ali. É certo que foi com dificuldades que consegui ir ao templo, mas o esforço foi compensado pela alegria de todos os irmãos. No final do culto, orei pelos enfermos e muitos sentiram-se fortificados e curados. Ao chegar à casa, ajoelhei-me e pedi ao Senhor que me curasse, pois não podia continuar como estava, vendo tanto para fazer, sem poder atender às necessidades. Nesse momento o Senhor ouviu a minha oração e me curou. Pouco a pouco senti as forças voltarem. Quando me senti mais forte, vi que podia reiniciar as caminhadas pelo interior, despedi-me dos amigos e voltei a viajar, como antes. Logo que entrei em atividade, verifiquei que ainda faltava alguma coisa para alcançar as mesmas condições de saúde diante da enfermidade. Mas o exercício e o sol contribuíram para que, em curto prazo, eu estivesse completamente restabelecido. Mais tarde, participando de cultos simples, mas abençoados, pude observar muitas pessoas atacadas pela terrível e cruel malária. Os olhos das pessoas atacadas tinham um brilho especial, que eu tinha visto em mim mesmo, havia pouco tempo. Compreendi então quão grande era a força de vontade daquela gente para estar presente, considerando-se que tinham de fazer longas caminhadas a pé. Em um desses cultos, entre os que estavam com sintomas de malária, destacava-se uma senhora que parecia pior que os outros. Ela orava em voz alta, pedindo a Deus certeza de salvação. Com as mãos levantadas para o céu, parecia querer trazer o céu para mais perto. Todos nós oramos por ela. Foi batizada com o Espírito Santo e recebeu certeza de salvação. Pouco depois, levantou-se, alçou mais uma vez os braços, e deixou-se cair no banco, estava morta, passara para a vida melhor, estavia na casa do Pai de Misericórdia. Como era natural, o culto não podia continuar depois desse imprevisto acontecimento. Todos retiraram, fortemente impressionados com o que tinham visto, isto é, a morte repentina sem aviso prévio de sua visita. Era uma séria advertência para todos nós, a fim de estarmos preparados para enfrentar a morte. Ao mesmo tempo, sentíamos certa alegria íntima por saber que aquela senhora havia encontrado o caminho para o Lar Eterno. Naquela região tropical do Brasil, a lei determina que o corpo dos que morrem seja enterrado dentro de curto período, por causa do calor. O enterro estava sob nossa responsabilidade. O cemitério era longe, do outro lado do rio, em lugar pantanoso. Tínhamos que remar cinco horas, até chegar ao cemitério. Um jovem crente, cujo nome era Crispiniano, e eu, decidimos levar o corpo da morte até ao cemitério. Colocamos o corpo em uma rede, atravessamos dois paus, e iniciamos a caminhada, com a pesada carga. Ou porque a nossa força fosse menor do que supunhamos ou porque a carga fosse demasiado pesada, o fato é que não pudemos completar a etapa do caminho. Anoiteceu e tivemos que passar a noite em uma cabana, na mesma em que me hospedei, certa vez, em que a cobra quase devorou o sapo e a onça matou o cachorro. O problema era descobrir onde poderíamos deixar o cadáver. Dentro da cabana, não havia lugar. Fora da cabana não podíamos deixá-los sem termos a certeza de que não havia onças ou outros animais. Resolvemos deixar o corpo dentro da cabana, apesar de quase não caber. Os mosquitos estavam ativos naquela noite. Eu e meu companheiro compreendíamos o perigo de conservar a vítima da malária tão próxima, arriscados a ser infeccionados, através dos mosquitos, mas não havia outra alternativa. A nossa apreensão não era infundada, pois uma semana mais tarde, caímos de cama com a mesma doença, que durou sete longos meses. No dia seguinte, cedo, partimos para a margem do rio. Felizmente encontramos um carpinteiro que fez um caixão para a morta. Colocamos o corpo no esquife e partimos para a última etapa da viagem. O sol já ia alto, quando chegamos a outra margem do rio. Ainda tínhamos de andar um longo trecho, no pântano, antes de chegar ao cemitério. Esse trecho, porém, foi o mais difícil. De quando em quando um de nós afundava no pântano. Nesse caso pousávamos o caixão, para ajudar um ao outro a desatolar-se. Finalmente chegamos ao destino, avisamos as autoridades, e respiramos, aliviados. Fora mais difícil do que pensávamos, porém, os obstáculos estavam vencidos. Procuramos alguns crentes que moravam no local, que assistiram a colocação do corpo no túmulo. Enquanto liamos a Bíblia e cantávamos alguns hinos. Apesar de se tratar de uma cerimônia simples, sentimos a presença de Deus. Li um capítulo sobre a ressurreição, que dá esperança aos salvos. Exteriormente as coisas não estavam muito agradáveis. Meu companheiro e eu estávamos molhados e sujos de barro. A chuva era tanta que os coveiros não eram capazes de esgotar a água da sepultura, para colocar o caixão. Finalmente desistiram. Cobriram o caixão conforme foi possível naquela emergência. Depois do enterro tínhamos que voltar apressadamente. Havia dois longos trechos para andar dos dois lados do rio. Essa viagem devíamos fazer antes de anoitecer, pois ainda teria que dirigir um culto naquela tarde. Certo dia, eu e o irmão Crespiniano, o que me ajudou a carregar o corpo da senhora, começamos a sentir os primeiros efeitos da malária. Dessa vez não tinha febre forte como da primeira vez, e o ataque era de três em três dias, tanto para mim, como para o irmão Crespiniano. Isso nos possibilitou a trabalhar nos períodos de calmaria. Com o tempo, a intensidade da doença diminuiu, os ataques eram cada vez mais fracos. Haviam-se passado sete meses desde que se manifestou o primeiro ataque. É claro que eu ia ao culto nos dias em que não sofria ataques, que vinham exatamente àquela hora. Entretanto, certo dia, o Senhor me mandou que fosse para o culto. Eu sabia que naquele dia, a hora do culto, a febre me atacaria. Na hora do culto, comecei a pregar sobre o assunto. Jesus é o nosso médico. Naquela hora senti que o ataque da febre se aproximava. Os dentes começaram a bater, sem que pudesse controlá-los. Em espírito orei, de todo o coração, para que Jesus mostrasse o seu poder naquele momento, curando-me, para que todos vissem que a sua palavra é a verdade e o seu nome fosse glorificado. Naquela hora senti como que um choque elétrico percorresse todo o meu corpo, e o ataque da febre cessou instantaneamente. Estava curado. Oh como me alegrei naquela hora com aquela maravilha. Eu era, naquele momento, uma testemunha viva de que Jesus pode curar inteiramente. Salvos do naufrágio, estava eu mais uma vez no meio do rio. Quantas vezes já havia feito a travessia naquele local era difícil saber. Nas proximidades havia muitas e pequenas ilhas, cuja maioria eu havia visitado. Era coisa agradável rimar. Naquela ocasião, as águas estavam tranquilas, o que dava certo descanso ao espírito, atendendo a que não estava apressado, como de outras vezes. Em outras ocasiões, as ondas se agitavam e o barco estava prestes a naufragar. E só pela proteção divina eu havia escapado. A embarcação que eu usava fora me emprestada por um jovem irmão, que era pescador. Eu vinha da outra margem do rio, onde fora orar por um doente. Se colocasse a mão sobre os olhos para protegê-los do sol, e olhasse para a margem, poderia ver onde iria ancorar. Nesse momento, de modo repentino, fui envolvido pelo ciclone. De onde veio não sei até hoje. Somente senti que o barco se levantou, e tudo começou a girar com tremenda velocidade. Quanto tempo durou, também não sei. Apenas sei que fui envolvido pela escuridão, no meio das águas. Assustei-me ao sentir a água fria. Só então me apercebi de que o barco estava distante de mim, quebrado, com o fundo para cima. A situação era perigosa. Olhei para a terra e calculei que levaria uma hora nadando, até alcançar a margem. Mas para chegar até lá, tinha que passar entre os jacarés que estavam dormindo, ao sol, na praia. Talvez não acordassem aquela hora, mas eu não tinha certeza disso. Os pensamentos de que algum cardume de piranhas aparecesse e de outras coisas desagradáveis vieram minha mente. O barco fora-me emprestado por um pobre pescador. Como poderia voltar sem ele, se era todo o patrimônio de que aquele homem dispunha? O ganha-pão da família. Não fui capaz de virá-lo nem seria capaz de rebocá-lo. Podia dar-me por feliz, se conseguisse alcançar terra firme. Depois, então pensaria em vir buscá-lo. Orei ao Senhor. Pedi-lhe que me ajudasse a alcançar a praia. Comecei a nadar, devagar, para não esgotar as forças. Quanto mais nadava, tanto mais parecia distanciar-se a terra. Quando cheguei à altura das bancas dos jacarés, nadei o mais depressa que pude. Eles parecem que não se aperceberam da minha presença. Continuaram felizes como antes, dormindo. Finalmente alcancei a margem do rio. Estava cansado, depois de tanto nadar. Descansei algum tempo, para depois continuar a andar. Para atrasar ainda mais a viagem, tinha pela frente um pantanal, onde os pés afundavam e não podia andar. Quando alcancei terra firme, dirigi-me à casa do irmão que me emprestar o barco e contei-lhe o que sucedera. Ele ficou um tanto aflito, como eu previra, mas depois acalmou-se. O mais importante era que eu estava salvo. Pedimos ao vizinho, também pescador, o barco emprestado. Fomos até onde estava o outro emborcado. Prendemos o barco quebrado ao do vizinho e rebocamos-lo até a praia. Ali conseguimos virar o barco, porém, os remos haviam desaparecido. É claro que indanizei os prejuízos. Considerando as necessidades do trabalho que exigiam viagens longas pelos rios, compreendi que dessa forma, o trabalho do senhor pouco avançaria. Os pequenos barcos eram difíceis de ser governados em alto mar, não tinham segurança, nem velocidade. Passar horas e horas remando para depois pregar, prejudicava o pregador. Num pequeno barco não podia visitar todas as congregações, como era necessário. Sentia então que era a direção do senhor voltar a Belém, e expor as dificuldades aos irmãos, e, ao mesmo tempo, sugerir a compra de um barco grande, a vela. Eu sabia que o barco grande custaria muito dinheiro. Sabia também que os irmãos eram pobres, porém disse-lhes que tínhamos um pai rico no céu, e se fosse essa sua vontade, ele nos ajudaria na questão econômica. Oramos ao senhor, buscando a certeza de que estávamos na sua vontade. Logo que tivemos essa certeza, todas as congregações se interessaram pelo projeto. A igreja decidiu comprar um barco a vela, para empregá-lo na missão de evangelização. Boas novas, após a resolução tomada de se comprar um grande barco, procuramos e encontramos um que nos parecia ser o ideal, tanto quanto ao preço, como às dimensões. O proprietário facilitou o pagamento, de modo que conseguimos comprá-lo. A tripulação felizmente podia ser escolhida entre os membros da igreja. Um piloto com longa prática, um ajudante e um cozinheiro, completavam a tripulação que faria o barco viajar. Dessa forma era possível organizar o trabalho do senhor nas ilhas, de modo a poder dar-lhe maior assistência. O barco, que tinha espaçoso camarote, era como se fosse o meu lar, no qual eu podia descansar depois dos cultos e das visitas aos enfermos. Apesar de ser um barco a vela, desenvolvia grande velocidade, o que favorecia o atendimento ao trabalho. Um barco menor, atrelado ao grande, completava o equipamento e servia para nos levar à praia, nos lugares rasos em que o barco grande não pudesse encostar, ou para qualquer caso de emergência. Nos fiancos e na proa estava escrito, em letras bem legíveis, o nome do barco, Boas Novas. Esse nome tornou-se conhecido em toda a região, fora o nome que o senhor me revelara para dar ao barco. Antes de possuirmos o Boas Novas, tínhamos que alugar ou pedir emprestado barcos para visitar igrejas e enfermos. Além dessa dificuldade, era necessário usar remos. Quando as águas estavam agitadas, o barco não se movia do lugar, apesar dos esforços que se fizessem com os remos. Agora tudo mudara, o veleiro atravessava as ondas mais fortes, navegávamos mesmo que a água passasse sobre o convés. Nosso desejo era tirar o máximo de proveito para a extensão da obra do senhor, isto é, para multiplicar o talento que nos fora concedido, para ganhar outros talentos. O trabalho crescer em tanto, nas ilhas, que nem mesmo com o barco veloz era possível atender a todos os chamados. Dávamos preferência aos enfermos. A fim de atender os casos mais importantes, combinamos que se agueria uma bandeira vermelha na margem do rio, quando houvesse enfermos, ou desejassem batismo, ou ainda outro assunto urgente. Caso não houvesse algo importante, estaria então a bandeira branca, como sinal. Certa vez, como de costume, navegando pelo rio, após uma visita feita a um enfermo, dirigíamos-nos para um local um pouco mais distante. Antes de alcançarmos o destino, vimos uma bandeira vermelha, ao longe. Na margem do rio pequena a multidão gesticulava, para chamar a nossa atenção. Aproximamos-nos no barco pequeno, um irmão ficou cuidando do grande. A multidão mostrava-se alegre, não era, pois, caso de enfermidade. Um dos irmãos que estavam na praia disse-nos que havia boas notícias para nós, cinco novos convertidos ali estavam para serem batizados nas águas. Foi com grande alegria que batizamos os cinco novos irmãos. Também oramos por alguns doentes, e diversas pessoas aceitaram Jesus Cristo por seu Salvador. Na hora da partida, um irmão chamou-nos e disse que tinha mais uma notícia muito agradável. Ele vender algumas terras e o dinheiro que receber era suficiente para pagar a quantia que restava da dívida do barco. Todos os irmãos estavam atentos à conversação, e olhavam para mim, para ver a reação que se operava. Neste momento, meus olhos encheram-se de lágrimas. A emoção não me permite o falar. Durante algum tempo, não consegui articular a palavra. Às vezes as palavras são tão insignificantes, tão pobres, tão pequenas, que não expressam os sentimentos mais elevados do coração. Diante de tão grande bênção, estendi-lhe a mão, agradeci-lhe, em nome da igreja e no meu próprio. Agora o barco pertencia a Jesus, e através de seus serviços, levaríamos multidões de passageiros para o porto celestial. Despedimos-nos, enquanto os irmãos na margem do rio cantavam um hino. Acê-nos de mão, e afastamos-nos no pequeno barco, no qual os irmãos haviam colocado um cacho de bananas. A nossa parada naquele local não estava no programa. O nosso destino tão alegremente interrompido, era mais adiante. Dirigimos-nos para lá, a toda pressa. A ilha onde paramos era muito rasa. As casas eram edificadas sobre estacas, dentro da água, com entrada pela parte alta da terra. Quando entramos na casa da enferma vimos, através dos vãos da madeira do assoalho, as águas a correrem embaixo. Na própria sala, um homem, provavelmente o marido da doente, pescava com anzol, e apanhou um peixe naquele momento. Os moradores pouco conheciam de higiene. Mostramos ao marido da enferma que o lugar em que moravam não era saudável e também o aconselhamos a ferver a água que usavam, pois era muitíssimo suja. Despedimos-nos depois de orar por aquela mulher, com esperança de vê-la restabelecida, pois notamos que a sua fé era muito grande. Logo que partimos, a tripulação começou a queixar-se de que tinha fome, havia bananas, mas os homens queriam alguma coisa diferente para comer, e não tínhamos nada. Um outro veleira passou por nós, mostramos o cacho de bananas e eles mostraram um lindo peixe. Atirei o cacho de bananas para dentro do outro barco, e eles jogaram o peixe em nossa direção, mas, infelizmente, não acertaram o alvo. Vimos o nosso jantar passar por nós e cair do outro lado. As águas estavam agitadas, impossibilitando assim, que o alcançássemos. Tentei pescá-lo com o anzol, porém sem resultado. De repente, percebi, ao longe, dois objetos que vinham em direção ao barco, um atrás do outro, em grande velocidade. Quando se aproximaram, vi que eram dois peixes. O que vinha na frente era grande, maior do que os peixes comuns. O que vinha a persegui-la era ainda maior. Estávamos observando como nadavam, rápidos como flechas, quando o que estava sendo perseguido deu um pulo e caiu no meio do barco. Era a resposta a oração que fizemos ao Senhor, para que nos desse alimento para o jantar. Agradecemos a Deus, mesmo antes de prepará-lo para comer. Todos os tripulantes se alegraram e viram com seus próprios olhos, como Deus supri alimento para seus filhos. O peixe tinha excelente paladar. O cozinheiro declarou que aquela espécie é rara naquela região, o maior exemplar que vira desde muito tempo. Quando o Senhor dá alguma coisa, dá sempre o melhor. As suas bênçãos, possibilidades e querer, são maiores do que podemos imaginar. É uma verdade que até mesmo nas pequenas coisas, nos acontecimentos diários e na variada espécie de problemas, sentimos a mão de Jesus dirigindo-nos pelo melhor caminho. Como é maravilhoso o fato de sabermos que temos o privilégio de cidadãos que podem ler suas Bíblias e conhecer que Jesus é o mesmo, hoje, como nos dias antigos. Ele é um refúgio nos momentos de angústia, e nada lhe é impossível. Essa verdade tem grande valor para mim, para ti, e para todos, valor em todo o tempo. Deus não se deixa escarnecer. Desta vez, na viagem para uma das ilhas do rio Amazonas, eu não estava sozinho. Gunnar Winkgren fazia-nos companhia. Viajamos em um navio que havia inaugurado uma linha de transporte de carga e passageiros. Era realmente um descanso viajar em um navio grande, despreocupados dos encargos e riscos da navegação, como acontecia nas pequenas embarcações que se enchiam de água e não eram providas de bombas para tirá-la. No nosso pequeno barco, muitas vezes, a tripulação ficava inteiramente molhada, e sentia-se satisfeita quando ficava somente nisso. Agora destinávamos-nos a ilhas mais distantes, para efetuar o batismo de vinte novos convertidos. O fumo negro da chaminé anunciou aos habitantes, bem cedo, a nossa chegada. Por isso, quando desembarcamos, pequena multidão de crentes estava à nossa espera. As lágrimas vieram-nos aos olhos, ao ver aqueles bravos e fiéis crentes, na margem do rio. Nós sabíamos o sacrifício que fizeram, as distâncias que percorreram, para estarem ali. De mais a mais as perseguições eram intensas, em vários lugares, muitos dentre eles haviam sofrido agressões físicas, por causa da fé. Quanto maior era o progresso do trabalho, mais intensa era a perseguição, e maior o perigo. Na margem do rio, a alguns metros de distância, os jacarés dormiam, como de costume, unidos uns aos outros, como se fossem troncos de árvores caídos. Era nesse rio, e nesse local, que seria efetuado o batismo. Apesar da ameaça dos jacarés, tínhamos que realizar o batismo. Os inimigos a juntaram-se e ficaram a certa distância, observando a nossa atitude. Naquela hora, tínhamos oportunidade de demonstrares a nossa fé em Deus. Se não efetuássemos o batismo, eles nos tratariam como covardes, zombariam de nós, e seria um motivo para nos incomodarem. Os candidatos aprontaram-se. Abrimos as bíblias, e Gunnar Wengren lia um trecho relacionado com o batismo. Estava ele à sombra de uma grande árvore, por causa do sol. Quando havia lido algumas linhas, um galho da árvore caiu-lhe à frente. Era um ramo tão grande que até parecia uma pequena árvore. Aproximamos-nos para verificar se Wengren se machucara, mas, felizmente, por questão de poucos centímetros, escapou. No galho cortado, verificamos as marcas características de machado. O inimigo estava em atividade, trabalhando contra a obra de Deus. Porém o Senhor mostrou mais uma vez o seu poder, poupando a vida de um de seus servos. Quando olhamos para a árvore, através da espessa folhagem, vimos um vulto e depois ouvimos o ruído de alguém que alcançava a terra firme, depois de haver pulado. Era um homem que se afastou, correndo e embrenhou-se na mata. Esse homem só parou quando estava bem longe, olhou para trás e com a mão fechada fez um gesto que demonstrava ódio e antipatia que sentia pelo povo de Deus. Ele disser a desejar que uma fera devorasse os cristãos. Diante do acontecido, havia um mal-estar geral. Nós não estávamos com medo, pois confiávamos na proteção do Senhor. Alguns irmãos conheciam aquele homem, era um dos principais fazendeiros da região. Dois candidatos ao batismo eram empregados seus. Os irmãos, eles, certamente, seriam os primeiros a sofrer perseguição. O fazendeiro, segundo nos informaram, estava acostumado a tratar seus empregados como se fossem objetos de sua propriedade, sem lhes reconhecer direito de pensar, nem mesmo fora das horas de serviço. Apesar do que acontecera, os irmãos ali estavam, felizes por começarem a andar no caminho do Senhor, alegrando-se como apóstolo, por serem dignos de sofrer por causa de sua fé. Os crentes começaram a cantar, enquanto se realizava o batismo. As autoridades, depois de muito tempo, apareceram para se certificar das nossas atividades. Já havíamos terminado o batismo, quando vimos um jovem correr pelas praias em nossa direção. Ao chegar, contou, com a respiração ainda suspensa, que vira uma fera ali perto, com alguma coisa na boca. Vingren e eu pensamos logo a mesma coisa. Ter-se-ia consumado o mal que nos desejou. Tremendo abalo causaria a morte de um irmão. Isso aumentaria o orgulho e o poder do fazendeiro. Dirigimos-nos apressadamente ao local indicado, guiados pelo irmão. Quando havíamos percorrido certa distância, ele parou e fez um gesto com a mão. Ficamos surpreendidos. Estávamos na fazenda do homem que tanto perseguia os crentes. Diante de nossos olhos apareceu um trecho de terra cavada. Ao lado estava um pé do homem e mais adiante um chapéu de palha. No chapéu havia marcas de sangue. Mais um homem se ajuntou ao grupo, e perguntou o que acontecera. Mostramos-lhe as testemunhas mudas do ataque da fera, que tínhamos diante de nós. Esse pé e o chapéu são do fazendeiro, disse o rei sem chegado. Eu o vi cavando aqui, faz pouco tempo, praguejando e enraivecido contra os crentes. Estava cheio de ódio, porque a nova fé entrar em sua fazenda, isto é, os dois melhores e mais fiéis empregados haviam se convertido e foram batizados. Porém a mim, dizia ele, jamais converterão, nem os deixarei chegar perto. Naquele momento ninguém foi capaz de articular qualquer palavra. Ficamos em silêncio por muito tempo. Todos estavam emocionados pelos trágicos e recentes acontecimentos. Alguns dos nossos inimigos presentes, formaram um grupo e ficaram aterrorizados com o que viram. Conversavam em voz baixa, e retiraram-se, amedrontados. Eles viram com os próprios olhos, foram testemunhas da tragédia real, compreenderam como é perigoso combater a obra de Deus. Todos constataram como aquele homem tentou matar um dos servos do nosso Deus e como Jesus protegeu o crente, guardando-o, quando a árvore caíra sobre ele. As autoridades que tinham acompanhado os acontecimentos em silêncio, retiraram-se sem fazer qualquer observação. Na hora de embarcar, muitos irmãos e amigos nos acompanharam até ao navio, e despediram-se. A comunhão entre nós era muito forte, mas depois desse acontecimento tornou-se ainda mais intensa, pois nesse dia o Senhor mostrou, para crentes e descrentes, quão real é o seu poder. Algum tempo depois voltei àquela ilha, para mais uma visita. Logo que cheguei, recebi um chamado das autoridades, para comparecer à sede. A princípio pensei que alguém, em nossa ausência, fizera alguma intriga, para nos incompatibilizar com elas. Mas, sabíamos que nada fizermos contra a lei. A nossa consciência estava tranquila diante de Deus e isso era tudo. As autoridades nos receberam com simpatia. Disseram-nos que haviam tomado conhecimento do fato relacionado com a onça e o fazendeiro, e compreenderam que o mal que desejava aos outros que iria sobre ele próprio. Como lembrança do ocorrido, disse a autoridade, o município deseja contribuir para auxiliar a congregação, fornecendo-lhe, gratuitamente, luz elétrica, durante 20 anos. Jesus é capaz de fazer tudo em todos. Esse acontecimento ocorreu na ilha de Marajó, e os crentes antigos que habitam na cidade de Loure ainda lembram e contam essa história. Epílogo Quando Daniel Berg dormiu no Senhor, no ano de 1963, a geração pioneira da Assembleia de Deus no Brasil, sentiu profundamente a ausência do inesquecível líder e companheiro que, durante mais de meio século, foi usado por Deus como um ganhador de almas em comum. O verdadeiro evangelista que aprendera com o mestre a procurar uma comida superior, fazer a vontade daquele que o enviou. Os que aprenderam com Daniel Berg beberam uma fonte cristalina e insuspeita. Ele nunca se queixava das provações que experimentava. Ele nunca discutia assuntos de ordem política. Ele nunca perdia tempo ou oportunidades. Ele jamais negligenciou seus deveres de pai e de pastor. O surgimento da terceira geração de pentecostais em nossa pátria, nos induz a uma meditação mais séria e profunda sobre o significado do estilo de vida, dos que vieram antes de nós. Eles foram homens simples, sem afetações, sem ambições, sem sutilezas. Sua visão era da constante e interminável expansão do reino de Deus na Terra. Tais foram os caminhos que nos legaram, e que merecem ser seguidos. Ao mesmo tempo que não poucos, desavisados e desorientados, começavam a predizer o declino do movimento pentecostal no Brasil. Em virtude de haver ultrapassado o seu primeiro cinquentenário, o Espírito do Senhor iniciava um novo movimento de poder, de entusiasmo, de ação evangelística e de maravilhas, para demonstrar à sociedade que esta época, em seu caráter eminentemente escatológico, já não comporta flutuações em torno do avivamento, pois estamos a caminho dos últimos dias, e devemos aguardar a chuva serodia que lhe enviará sobre a Terra, na véspera feliz do arrebatamento da eleita. O que urge ressaltar, todavia, é que a continuação do avivamento não se firma em novas táticas, ou novas doutrinas, ou novo estilo, se não na manutenção firme e convicta dos princípios que foram lançados pelos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wimgren. Eles foram homens de oração e de poder, ou homens que liam a Bíblia diuturnamente para acolherem os ensinamentos preciosos que tiveram de entregar à Igreja que hoje, mercê de Deus, enche as cidades de nossa pátria e começa a conquistar as terras mais distantes. Homens como Daniel Berg não podem jamais ser esquecidos. Deverão sempre ser lembrados. Os filhos devem ouvir-lhe o nome através dos pais, para que a futura geração saiba que nos primórdios desta obra houve homens robustos na fé e gigantes na ação, que nunca puseram em segundo plano o cumprimento dos seus deveres para com Deus e para com a sua Santa Igreja. A história dos últimos dias de Daniel Berg é um tempo comovente e inspirativa. Estava ele num hospital em sua terra natal, quando se aproximaram os dias finais de sua peregrinação. Todos temos o nosso dia de partir. O sol de nossa existência tem que se pôr um dia. Bem-aventurados os que encontram, no crepúsculo da vida terrena, a aurora da existência com Deus. Daniel Berg mal podia mover-se, mas saía de enfermaria em enfermaria para distribuir folhetos, para espalhar literatura e para orar pelos que se decidissem. A disciplina interna do nosocomio não lhe permitia distribuir literatura. Uma enfermeira foi, então, designada, para impor-lhe a proibição. Mas, ao contemplar o varão de Deus, ao quebrado pela força dos anos, mas vigoroso na tarefa espiritual de ajudar vidas decaídas, não teve coragem de cumprir a tarefa. Recuou. Daniel Berg continuou oferecendo literatura. E há umas famintas iam sendo alimentadas pelo pão vivo descido dos céus, oferecido por aquele que lutou até o último instante. Quando a morte chegou, encontrou Daniel Berg sorridente, feliz. Ele não a temia. Ele sabia em quem tinha crido. Seu tesouro estava guardado. Enquanto os olhos cansados do ancião se entreabriram e se fechavam pela derradeira vez, o último dentre os primeiros findava sua jornada aqui na terra dos mortais. Portões dourados se abriram para deixar passar aquele que ofereceu sua vida em favor de uma terra estranha, de um idioma estranho, de costumes estranhos, fazendo tudo para salvar a muitos. Por que fizera isto? Simplesmente porque veio este país enviado por Deus. Os que seguirem seus passos provarão a mesma bem-aventurança. Os que limitarem a fé, desfrutarão do mesmo gozo. Os que também forem fiéis, cruzarão os mesmos portais. Somos muito gratos à esposa de Daniel Berg pela pristeza com que se dispôs a facilitar a entrega dos originais deste livro, para esta reimpressão que atende aos interesses do povo de Deus em toda a nossa estremecida pátria, que era Deus despertar e levantar outros homens de igual valor na nossa terra, para sucederem a missão, o caráter, e a eficácia de Daniel Berg, enviado por Deus. Fim. 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 Amém.